Eu vou passar agora a palavra para o Cleusimar. Desejo a todos um ótimo evento e já agradeço a presença. Boa tarde a todos. Já que eu já fui apresentado, já voamos direto para o assunto. Eu vou começar passando um videozinho, me ajuda aqui, irmão, ver se vai funcionar. Estamos na capital do país, a cidade planejada com traçado moderno, que quando começou a ser construída, projetava um futuro inovador nos espaços urbanos. Era chamada de a capital da esperança. Mas, ao longo dos anos, Brasília cresceu e conquistou também um outro título, o de possuir o maior lixão da América Latina. A mais ou menos 15 quilômetros do centro do poder, uma montanha de lixo. Assusta. 35 milhões de toneladas acumuladas desde o início da construção de Brasília. Contamina tudo, o ar, a água e o solo, bem ao lado de uma reserva florestal. E lá embaixo, um mundo que ninguém quer ver, mas ele existe, é real. Estar aqui não é fácil. O mau cheiro é muito forte. E existe o risco de contaminação, de pegar uma doença. Mas o pior não é isso. O mais difícil é ver pessoas trabalhando nessa situação, em ambientes como este. Mas é aqui que a Lúcia ganha vida. Há 17 anos, ela sustenta os quatro filhos, revirando o lixão. No primeiro dia, se eu falasse, eu não ia acreditar. Eu fiz R$ 1,50. Aí, no outro dia, eu vim de novo, aí já consegui fazer R$ 5,00. Falei, ó, melhorou. Já deu para comprar um ventilante, deu para comprar pão com os meninos. Aí, já não... Eu não gosto nem de falar. Lúcia faz parte de um batalhão que, dia e noite, separa o que pode ser vendido para a reciclagem. A renda varia conforme o valor do material encontrado. Já teve um dia, entre cobre e metal, coisa que eu achei, eu já fiz uma diária de R$ 300,00 aqui dentro. E um dia. Tem dia aqui, porque do jeito que você chega, você vai embora para casa. Você não tira nada. Homens, mulheres, idosos e jovens, que se esforçam muito por cada centavo. Catadores, chamados de heróis urbanos e invisíveis. Eles cobrem o rosto, se protegem do sol, da poeira e ficam nesses barracos improvisados à espera dos caminhões. Aqui, hoje, não tem quase ninguém, mas tem dia aqui que essa barraquinha aqui está cheia de gente, aqui dentro. Bom dia, pessoal. Aqui é onde a gente deixa as mochilas, deixa café, deixa o lanche. E vai passando o dia assim, esperando o caminhão que não tem hora para chegar. Dona Raimunda é mais antiga no lixão, amiga confidente de Lúcia, 60 anos. Trabalha pesado o dia inteirinho. A senhora fica cansada, como é que é? Os primeiros dias, fiquei toda quebrada. Mas, graças a Deus, Deus me deu força para me chegar até aqui. Daqui eu tirei para me sobreviver, pagar a faculdade do meu filho. Graças a Deus. Hoje ele faz a faculdade de administração à distância. Graças a Deus, agradeço daqui. Um caminhão chega e a rotina recomeça. Por incrível que pareça, essa área da coleta seletiva, onde Lúcia e Dona Raimunda trabalham, é considerada um paraíso. Um lixão lá em cima. Lá é um verdadeiro inferno. Lúcia nos leva até o maciço, que chamam de inferno, onde os caminhões despejam o lixo misturado, do jeito que veio das ruas das cidades. Lúcia, isso aqui é a parte mais difícil de trabalhar. É, olha aí a loucura que é. Olha aí. Olha aí, olha como é que é. Eu fazia desse jeito e eu saí também, trabalhava dessa forma. Você já passou por muita situação de perigo, então? Passei, por muito isso aí, de cair, quando tá correndo assim, ó, cair no chão e um pouco ir embora e eu ficar pra trás. Deus, que perigo isso. A correria atrás dos caminhões traz lembranças dramáticas. Eu encostei num coletor do jeito que a carreta, do jeito que ela tá indo lá, e escorreguei no lixo, porque eu escorreguei e caí. Quando eu tentei levantar, quem disse que eu levantei mais? Eu li o motorista, eu levantei a mão pra cima. Quando eu levantei a mão, ele olhou pelo retrovisor, era meia-noite. Quando ele olhou pelo retrovisor, que eu tava caída no chão, ele parou. Mas os pneus da carreta ficam grudados na minha roupa. Não morri naquele dia, porque não era o dia. Olhando para o passado, Lúcia tem orgulho de tudo o que conquistou aqui. É presidente de uma pequena cooperativa de catadores. E tem uma casa própria, em Lusiânia, Goiás, a 60 quilômetros de Brasília. Ela só consegue ver a família no fim de semana. O xodó da casa se encarrega de recepcionar a avó. Nos fundos do terreno, moram as irmãs e o pai de Lúcia. Aqui, todo mundo toma conta um do outro. Os filhos, que nunca pisaram no lixão, são tímidos. Mas é quando sentamos ao pé dessa mangueira, que o coração da filha mais velha se abre. Mãe zona e guerreira. Sobretudo, alegre e esperançosa. Lá no lixão, ela me falou de seu sonho. Quero ver esses catadores do galpão trabalhando. Recebendo pelo serviço prestado, com a coleta seletiva digno, de verdade. E todo mundo trabalhando ocupado, com seus galpão. Deu banheiro digno. E aqui é do Ico. A notícia boa é que o lixão foi fechado. Não vou falar muito aqui, senão o PC sabe falar disso melhor do que eu. Porque ele era diretor do SLU na época desse fechamento. Então, eu vou deixar um pouco essa parte com ele. Mas o que eu quis mostrar nesse vídeo, isso foi uma reportagem que rolou no Globo Repórter. E tem mais coisa. Eu coloquei só esse pedacinho para vocês poderem entender como é que é a coisa. Porque, às vezes, a gente está aqui. O povo está pedindo ali, separa esse trem aqui, joga o copinho do café no lugar certo. E você acaba jogando no lugar errado e acaba não sabendo o que está acontecendo. Mas a Recicla Vida é uma cooperativa de catadores. Graças a Deus, a gente não atuou no lixão. Mas tem algumas cooperativas que trabalham junto com a gente que atuavam lá. E a gente está lá no centro da Ceilândia. Graças a Deus, aquela história que a Lúcia falou ali, que o sonho dela é ver os catadores dentro do galpão, não sei o quê, fazendo triagem. Está acontecendo já. Tem algumas cooperativas que ainda não estão. Mas todas aquelas que estavam aptas naquele momento a ser contratadas pelo SLU foi. Então, essa cooperativa que eu trabalho é uma delas. Lá a gente tem também essa questão do braço social da cooperativa. A gente trabalha também com cursos, cabelo, unha, depilação, corte-costura, que os catadores e a própria comunidade podem fazer. A parte de preservação do meio ambiente, conscientização ambiental. Então, é esse trem que a gente faz. Eu não gosto muito desses trem de slide aqui, não. Mas me fizeram para mim, mandaram eu passar, eu vou passar. Mas eu vou... Isso aqui é um dos dizeres que a gente tem lá. Reciclando tudo se transforma, inclusive, a vida das pessoas. Eu vou falar por quê. Lá na cooperativa, a gente recebe materiais de cinco maneiras. Uma, a gente ainda tem os catadores que ainda catam porta a porta. Exemplo, o cara não quer usar um EPI, ou ele quer fumar toda hora, ele não quer seguir as regras do galpão. Ou ele já tem aquelas oficinas, aqueles supermercados que já separam o material e que dá para ele. Então, ele não quer. Mas aí não é porque agora a cooperativa cresceu, a cooperativa tem uma estrutura melhor, que a gente vai dar um pé na bunda do cara e falar, agora você não é mais da cooperativa. Não pode, né? Então, ele leva esse material lá e recebe por isso. A gente tem também a coleta seletiva que o SLU nos contratou. Então, hoje, lá, nós fazemos uma rota em Samambaia. Em 2016, foi a primeira vez que o SLU teve a coragem de dar uma oportunidade para a gente, prestar esse serviço e mostrar que a gente dá conta. Porque a coleta começou em 2014 em todo o Distrito Federal, com o governador que estava querendo se reeleger. E ele pegou, contratou as empresas e botou o caminhão em tudo quanto é cidade. E pegava esse material e dava para os catadores, coletava e levava para os catadores. Chegava lá, tinha caminhão que tinha mais de 60% de rejeito. Começava a ganhar por peso e quanto mais trem que eles jogassem, que não prestavam, eles empurravam dentro. E a verdade é que o preço ainda era dobrado, né? A coleta seletiva ganha o dobro da coleta convencional. E aí, uma dessas empresas desistiu lá em 2015 e falou... Aí o SLU chamou a gente, foi até o PC na época. Não foi nada combinado, tá, gente? Mas o que ele está aqui, eu vou ter que falar. Ele chamou nós lá e falou, ó... Vocês têm duas redes de catador. Tem 30 cooperativas. Faz assim, ó... Duas cooperativas, uma rede indica. Outra rede indica duas outras cooperativas. E traz aqui uma proposta que o SLU vai contratar vocês. Vocês falam que dá conta, que vocês é bom. Se vocês mostrar que der conta, eu contrato mais. Se vocês não deixar, é a última chance que vocês vão ter também agora é essa. E aí, contratou quatro cooperativas. Uma das cooperativas foi a minha. E eles não deu a samambaia toda pra nós. Deu só um pedaço. Falou, não, primeiro vamos ver se eles dão conta mesmo. E deram um pedacinho numa rota lá pra nós fazermos samambaia. Nós fizemos a rota. Depois de um ano, o SLU contratou mais sete cooperativas. Hoje, nós temos 11 cooperativas de catadores fazendo coleta. Nós já provamos que a coleta feita por nós é uma coleta boa. Porque a empresa mete tudo no peso e ela ganha por peso. Então, ela mete porcaria mesmo no meio. E nós não. Nós passa de porta em porta, bate na porta, pede pra pessoa separar, explica como é que tem que ser feito. E a nossa coleta está entre 19% e 23%. A questão do rejeito. E eu vou explicar pra vocês aqui que ainda pode diminuir mais. A gente tem também as doações. Que entra o TRF, que a Irani falou aqui. Existe um decreto federal, não sei se todos vocês sabem, e distrital também, mas são decretos diferentes, que fala que todo órgão público tem que doar pra uma associação cooperativa de catador. Então, quando o povo do... Como é que chama? Meio ambiente sustentável, não sei. O povo do órgão aqui começa a perturbar vocês, pedir pra vocês fazerem o trem. Tem o decreto que ampara nós, mas o que nós sobrevive é disso daí. E aí eu vou mostrar também daqui um pouquinho como é que funciona essa parada. Então, é o catador que ainda cata na rua, é a coleta seletiva, as doações. A gente recebe doações diversas, mas as dos órgãos públicos é o que a gente tem de mais expressivo. A gente tem as cooperativas parceiras, que são aquelas cooperativas que ainda não têm a estrutura que a gente tem pra separar o material, igual eu vou ensinar pra vocês aqui agora. E aí elas mandam tudo misturado. Então, nós fazemos separação, vendemos pra fábrica e depois nós pegamos a parte deles e passamos. E por último, que é o que tá mais na moda agora, é uma lei nova, é uma lei de grande gerador, é uma lei de 2016, mas agora que ela tá querendo funcionar, que fala que toda pessoa que tem um CNPJ, que produz mais de 120 litros de resíduos por dia, ele tem que contratar uma empresa e o governo não vai mais pegar esse material desde graça. Então, eles têm que contratar e tal. Então, a nossa cooperativa é habilitada no SLU pra prestar esse serviço. Então, hoje a gente tem clientes como a Caixa Econômica Federal, a Taguatinga Shopping, todo o Sistema Fibra, Sede, Senai, Bradesco, o Parque Cidade, que é aqui perto também. Então, são empresas grandes que contrataram a gente e eles estão super satisfeitos. Então, desse jeito, hoje a Recicla Vida, ela tá retirando do meio ambiente, a gente processa mais de 300 toneladas a mês de material reciclado lá, só na nossa cooperativa. E aí, um, dois, três, aí. E aí tem aí o... Nós tivemos também... Ah, e o pessoal vai lá e a Irani foi lá. Nossa, que linda a cooperativa de vocês, parabéns, não sei o quê. Mas não sabe como é que foi, né? A gente teve uma... A gente sofreu também um pouquinho, apesar de não ter ido pro lixão. Mas a gente teve uma ajuda de uma empresa privada no começo. Esse cara faliu em 2008, foi embora e nós achou que ia morrer. Então, falou, e agora? O cara dá dinheiro no trem. Agora, nós tínhamos comida, nós tínhamos lanchinho, bolinho de casca de banana. Tinha um punhado de trem que eles davam pra nós, mingauzinho, no lanche da tarde. E aí o cara foi embora. Nós falamos, e agora? Está tudo lascado. Não é o que vai fazer. E aí nós tivemos que sobreviver sozinhos e tocar o barco pra frente. E aí a FUNAS, que é a Fundação Nacional de Saúde, abriu um edital e deu pra nós 150 mil cruzeiros em 2009. Aí nós compramos um caminhão empilhadeiro. Em 2010 deu mais 200 mil, nós compramos um caminhão grande e um esteiro. Em 2011 deu 250 mil, nós compramos uma máquina de beneficiar o plástico. Em 2012 deu 300 mil, nós compramos um caminhão mais moderno e tal, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Então, ó, aqui tá falando de quanto a gente aumentou, o que que a gente... Ali, ó, 2009 deu esses caminhãozinhos bonitinhos, novinhos, assim, empilhadeira. Em 2010 esse caminhão grandão. Em 2011 essa máquina de muio plástico, eu já vou falar já já dela pra vocês. E aí 2012 foi esse caminhãozão bonito aí, que tem esse monte de caçamba. E é o que a gente faz coleta. E aí a gente juntou todo mundo e montou uma rede. Nós juntamos 10 cooperativas e falou assim, ó aí. Se nós juntar tudo e nós vender todo mundo junto, nós vai vender melhor e vai ter preço melhor. O governo passou a encarar a gente com uma organização mais séria, porque a gente tinha essa rede pra nos auxiliar com contador, com um monte de coisa. Eu não sabia o que era uma ata, não sabia o que era um estatuto. Nunca pensei que eu ia estudar na minha vida. E foi através dessa rede, através dessas coisas que eu fui aprendendo. E eu não sabia nem pegar no microfone também. E eu, até nesse negocinho agora, eu já sei mexer agora. Olha lá. E aí tem essa parte dos cursos que eu falei pra vocês, que a gente oferece lá. Curso de cabelo, costura. Lá a gente tem o povo da FUNAP, que tem os presos que saem da cadeia pra poder trabalhar. Esse trem que o juiz libera. Eles vão pra lá, trabalham de dia, voltam à noite pra cadeia. Tem um punhado desses que já acabou a pena e continuam na cooperativa, nunca mais quis roubar nem nada. E ela tá lá, todo mundo feliz da vida. Então, tem também esse projeto lá dos presos aqui, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque tudo começou com a costura, o custo de costura que a gente tinha. E a gente descobriu que os meninos vão lá pra cadeia. Tem menino que fica lá 13 anos na cadeia de costura, fazendo costura. Aqueles lençol de hospital, aqueles trem. E aí os caras saíram e não sabiam de nada. Aí esse cara que eu falei que ajudou nós lá da empresa privada, lá no começo, montou uma costura pra nós. Então, os meninos saiam da cadeia, costuravam, faziam nossos uniformes, faziam os uniformes da empresa dele, faziam os uniformes das outras cooperativas. E aí ainda ajudavam esses meninos, ainda que eles costuravam muito bem lá na Papuda. E aí eu vou fazer uma perguntinha aqui, que se não daqui a pouco vocês vão dormir. Porque eu tô vendo um povo já meio pescando, tem café ali, não tem? Duas garrafinhas de café. Quem aqui recicla? Levanta a mão pra mim, por favor. Pode ser, separar, recicla? Nossa, que tanto de gente, hein? Rapaz, vocês estão de parabéns mesmo. Legal. E aí, as pessoas, essa aqui já falou, separa, o outro recicla, porque realmente tem uma diferença, né? O PC é professor, ele vai poder até me dar uma ajuda nessa parada aí, que tem essa diferença. Mas eu costumo falar, que eu aprendi nesse dia a dia, né, da reciclagem, que a reciclagem é um processo composto por três fases. Coleta e separação, nós vamos lá e pega tudo. Revalorização e a transformação. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui agora. E aí, eu trouxe até uns bombonzinhos pra nós fazer um sorteio, mas o calor de Brasília derreteu os bichos tudo, mas mesmo assim eu vou dar. Então, legal. Nessa primeira parte da coleta e da separação, gente, é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou focar um pouco no plástico, mas se vocês quiserem perguntar sobre o papel, sobre a bituca de cigarro que eu vi ali, se vocês quiserem perguntar, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu passo pro PC e ele responde na vez dele aqui. E aí, a gente pega esse material e vai pra lá, tem uma esteira e a gente separa, cada boquinha daquela sai um tipo de material e a gente se classifica tudo por tipo. E aí, vem a revalorização, que é pegar essa máquina, beneficiar esse trem tudinho, picotar e fazer um granuladozinho, que é umas bolinhas e dessa, e dessa, aqui ó, fazer essas bolinhas aqui e depois fazer a transformação. Então, como é que funciona isso? Quando você, uma coisa, eu gosto muito de fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, porque é o seguinte, a moça aqui falou assim, ah, mas separa, né? O outro, como é que funciona? As pessoas não sabem o que que acontece. Ah, eu separo, a senhora sabe o que que acontece com o resíduo da senhora? A senhora levantou a mão e falou que separa. O vidro mói, o plástico mói também. O vidro, isso, daqui a pouco nós vamos falar do vidro também. É, alguém leva, a resídua, a vida leva, nós tudo levamos agora, o SLU tá pagando pelo vidro pra nós coletar. Então, todo mundo vai levar o vidro agora, não se preocupe com isso, não. E aí eu vou explicar... Era, era, agora é mais fácil. E aí eu vou, se tiver um tempinho sobrar aqui, eu vou falar dois minutinhos do vidro. Que é o seguinte, ó, aí eu gosto de fazer isso, por quê? Porque as pessoas não sabem o que que acontece. Caramba, eu separei minha garrafa pet, legal, ah, vai virar o quê? Ah, vai virar vassoura. E fica aquela coisa toda. Eu tenho uma amiga que ela adora esse negócio de vassoura, que ela vai todo dia pra casa numa, sabe? E aí as pessoas começam a... e não sabem o que que vai ser feito. E aí a gente pega, ó, esse material chega tudo separadão, tudo misturadão assim, ó, nesses pacotão. Aí a gente faz uma triagem e começa a separar. E aí como é que a gente separa esse negócio? Primeira coisa, valendo o primeiro bombom, esse aqui ainda não tá muito mole. Eu falei que existem três fases do processo. Qual que é a primeira fase? E a segunda? Ah, mas tem que ser um de cada vez, só tem um pouco de bombom. E a terceira fase é o quê? A senhora ganhou, parabéns, a senhora tá muito atenta no negócio, a senhora tá sabendo de tudo. Daí, chega lá na cooperativa, a gente pega esse negócio e começa... Essa bagulhada toda que vocês estão vendo aqui, a gente começa a separar. E cada tipo de plástico tem um valor, vale um dinheiro, tem um nome e tem um lugar e tem uma coisa que faz. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui agora do PET. Todo mundo já viu aqueles triângulozinhos que tem da reciclagem, né? Aquele lá, aquele branquinho lá em cima. Então, o PET é o número um. E o PET, ele é um polietileno tereftalato. É esse nome mesmo. Eu não sabia não. Vocês vão sair daqui tudo sabendo hoje. Então, existem os PETs, as garrafas PETs, que prestam pra vender e que dá dinheiro e que lá na cooperativa é uma beleza. Então, nós temos esse colorzinho, tá vendo? Que é esse bem daqui, ó. Nós vamos fazer uma triagem, todo mundo junto aqui. Esse aqui de vinagre, presta pra reciclar também ali no primeiro? Quem acha que presta? Presta, beleza. Esse aqui de pinho sol, presta também. Então, esse aqui nós vamos separando. Vocês vão me ajudando aí na triagem. Esse aqui de água, presta? Também presta. Esse aqui de... Quem já tomou essa pinda aqui? Levanta a mão. Essa aqui é a treva, né? Essa aqui nem eu tomo. Esse aqui também é bom pra reciclar. Então, vai vindo pra reciclar. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão sair daqui craque hoje. E aí, então a gente tem esse branquinho, ó. Que é bom pra reciclar. E a gente tem esse de óleo de cozinha. Ah, tá. Esse aqui, gente, nós vendemos por 2 reais... Vou falar tudo de quilo. Pra ficar mais fácil a conta. Porque eu tenho gente que come mistura tonelada com quilo. E eu sou uma dessas pessoas que confindo. Então, é 2,30 o quilo que nós vendemos pra fábrica. Ah, você vende aonde? Eu vendo em BH. Pra um cara que fabrica chapa pra fazer aquelas trens de bolo. Não tem aqueles bolos que nós compram com morango. Não tem aquelas bandejinhas? Então, o cara faz aquela chapa e aí molda do jeito que você quiser. Eu vendo pra um cara em São Paulo que ele fabrica roupa. Né? Pessoal, muita gente não sabe que tem muita roupa que é fabricada de pet. E aí, tem esse pet aqui, ó. Que é o pet de óleo de cozinha. Fala de verdade sem mentir. Quem é aquela que termina, ou aquele que cozinha ele também, termina de usar o óleo e vai lá e joga naquele cestinho de resto de comida, de coisa pra... Quem é que faz isso? Ninguém. Vocês estão de parada de ser faz isso, né? Pelo menos alguém honesto aqui. Porque lá em casa também, de vez em quando, eles querem fazer isso e obrigam. E esse pet aqui, gente, é o mesmo pet desse daqui. Porém, ele tem óleo e é mais barato. É R$1,20. Viu a diferença? Hum, pode perguntar. É o mesmo... Sim. A parte de... É, eu vou aproveitar a sua fala aí pra dizer o seguinte. Quando nós vai bater de porta em porta lá na Samambaia, que é onde a gente atua, e aí depois vamos falar das outras cidades também, a gente não ensina esse negócio pro povo. Ó, o de óleo, o de... Porque se nós for fazer isso, vai complicar um pouco, não vai? Gente, separa o lixo seco e o lixo molhado. É só isso que a gente fala. Até o SLU que obriga a nós falar que o vidro... Não é que o vidro não é reciclado. Que o vidro é economicamente inviável. E eu... É porque é o seguinte. Eu não queria entrar no vidro agora, mas já que entrou, é assim. O vidro, eu vendo ele por R$140,00 a tonelada. Agora eu vou mudar pra tonelada pra ficar mais fácil, entender. O vidro, eu vendo ele por R$140,00 a tonelada. Eu posso vender em Porto Ferreira aqui, que é bem... É a mais perto que tem. Eu posso vender no Rio ou São Paulo. R$140,00 a tonelada. O caminhoneiro me cobra R$150,00 pra levar. Quem é que vai trabalhar com vidro? Que corta, que machuca, que não sei o quê, que faz um monte de coisa e ainda tem que pagar pra levar? Aí tem um monte de briga em torno do vidro, que fala da logística reversa, que o governo fala que a culpa é das empresas, as empresas falam que é eu não sei o quê. O fato é que tá todo mundo atrás de vidro agora. Porque o SLU paga R$304,00 para qualquer cooperativa de catador que seja habilitada lá no SLU, lógico. Ele paga... Já chegou as plaquinhas, gente. Eu tô no terceiro slide ainda. Aí, ele paga pro povo... Cada cooperativa ganha R$304,00 por cada tonelada de material reciclado vendido, entendeu? Então, eu compensa hoje vender o vidro. Porque eu vendo por R$1,40,00, mas eu tenho mais R$304,00 do SLU, dá R$400,00 quebrado, eu pago R$150,00 e meu saldo pra cooperativa. Por isso que hoje o vidro tá deixando de ser um... meio que um problema. Então, voltando aqui pra história do meu pet. Isso daqui é... Por conta do óleo, é mais difícil de lavar, o óleo é mais difícil de sair, mas é bom pra reciclar, presta e tem um monte de gente que compra. Pet verde. Então, nós temos o Mineirinho, nós temos o Guaraná, vou fazer as propagandas pro povo não ficar com ciúme. E chega lá, nós separa desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí na foto. Nós fazemos esse pacotão, põe no caminhão e manda pra indústria. Então, eu posso vender também pra um cara que fabrica corda lá em Itajaí. Você pode fazer um punhado de trem com pet. E aí, eu queria falar uma coisa... Esse é o mesmo preço do Incolor. Só o óleo que tem. E nós temos um pet também, que eu fiz questão de separar aqui pra vocês, que é um pet azul. Que é esse de avião mineral, tá vendo? Esse aqui também, vende também, é bom pra vender, porém, tem que separar por cor. Então, o que é bom pra vender no pet? Incolor, o óleo, o verde e o azul. Beleza? Fora isso, eu tenho um monte de problema aqui agora. Pra vocês que adoram tomar activa e molico, pode ser um negócio massa para o intestino funcionar. Porém, pra reciclagem, ela é uma merda. Então, junta as duas coisas, entendeu? A merda com a... com a coisa. Olha aqui, e o que é que me dá raiva? O que é que me mata de raiva? É só que tive, você chega lá na... naquela geladeirinha lá do mercado, tem lá uma de pet e a mesma embalagem igualzinha de PAD, que é boa pra reciclar. Aí eu não entendo por que que esses caras fazem isso. Eu vou passar mais rápido um pouquinho pra vocês entenderem, senão eu vou ficar só no pet e ainda tenho um punhado de trem pra falar. Olha aqui, leite, a mesma coisa. Por que que eu tô mostrando o fundinho da garrafa pra vocês? Já, já eu vou explicar. No próximo coisa. Olha lá, negocinho de lavar carro, gel, gel, não sei das contas. Tudo isso é pet colorido. Tudo quanto for pet, gente, que não seja azul, verde ou cristal, esquece. Ah, mas você não pode... Um dia vieram falar. Ah, você não pode falar que não é reciclável. Claro que eu vou falar que não é reciclável, mas você vai comprar? Pode vir qualquer um aqui agora e falar assim pra mim. Você não pode falar isso. Tudo bem, eu não falo. Eu tenho uma porrada de tonelada dessa pra vender lá. Você compra? Então, você não compra e fica calado. Aí, olha aqui, ketchup. Esse é bom. Eu tô querendo mostrar pra vocês a diferença lá. Do de cima pro de baixo. Aquele de baixo é vermelho, não presta. O de baixo é transparente. O vermelho tá só do ketchup. Então, o transparente, mesmo sendo horrível, ele consegue ser reciclado junto com o óleo, porque ele é branco. Então, então tem jeito e é bom pra reciclar. Ali, ele ali embaixo, olha esse negócio aí, essa cera. Cera, não sei o que, esse veja. Esses amaldiçoados da veja, olha aqui, olha o tanto de veja que eles fazem. Tudo bom pra reciclar de PAD. Por que que eles fazem isso? Tentem me ajudar na explicação. Essa cera, pode ser boa pra... Acho que devia acabar esse negócio de cera no mundo, porque... Olha só, os caras estão mudando as embalagens, estão estragando tudo. quem consegue valer mais um bombom? Quem consegue me explicar a diferença desses dois bombijus aí? O preço não vale falar o preço, porque não é, o preço é igual. O de baixo é reciclável, o de cima não. Quem mais? Hã? Um deve ser, não é, valeu, um bombonzinho, vamos fazer mais uma força. Hã? Olha só, gente, tá vendo um que tem, tá vendo esse que tem bolinha em cima? Esse que é mais brilhoso é pet, não vale nada. Não vale nada. O outro, do outro lado, que é mais foscozinho, que tem esse risquinho, tá vendo que tem risquinho? O que tem risquinho é de PAD, que é o próximo ponto que eu vou falar agora. Presta pra reciclar. Agora eu te pergunto, o dono desse bombiju aí, o cara que inventou isso, não tinha que morrer um cara desse? Por que que um, é o mesmo conteúdo que tem dentro, um presta, o outro não vale nada. Então, o que que eu falei pra vocês? Olha aqui, outra coisa que tá me matando o coração é a Johnson. Desde quando eu era pequenininho, eu era doido pra ter um shampoo desse aí. Minha mãe nunca deu conta de comprar, ela só comprava aquele Palmolive, que também é uma bosta. A Palmolive, a Palmolive foi a primeira embalagem que inventaram de PET, colorido. não vale nada. Pode ser bom, ou não sei, quem é que usa Palmolive, levanta a mão, sem mentir. Você usa? A minha mulher comprou esse mês, Palmolive, eu falei, tu vai tirar isso aqui de dentro de casa agora. Ela, eu tenho que ver o preço, a qualidade, eu tenho que ver a embalagem agora. Eu falei, vai ter que, por que não presta? Aí eu te pergunto, tá vendo esse daqui? Isso aqui é PET. é bom para reciclar? Aí eu te pergunto, por que que eles fabricam colorido então? Esse aqui é bom para reciclar, é em color, entra junto, vai junto, vai virar coisa boa. E por que que eles fazem então colorido? Alguém consegue? Só se for, chamar atenção e tá chamando muito. Pois é, a Natura gosta de publicidade, gosta de atrair. É a pior que tem de PET colorido no mercado. se eu mostrar para vocês a quantidade de PET colorido da Natura que tem lá na cooperativa, vocês vão achar que eu estou brincando. Eu vou passar porque é muita coisa lá. Agora eu te pergunto, tá vendo o branquinho? Não presta. O transparente presta para reciclar. Por que essa coisa? Eu não entendo essas perguntas lá. Palma Olive. Aí agora, olha aqui, que cara inteligente, da Pantene. Fizeram de PAD, que é o branquinho do lado de lá e fizeram de PET do outro lado, mas botou uma etiqueta. Olha lá, que coisa boa para reciclar. se ele podia ter botado também um branco do lado, igual a Danone faz e não faz. Então, as pessoas precisam entender esse negócio. Eu não estou aqui para queimar o povo do shampoo, não, que fabrica esses trem, não. Mas é preciso que vocês entendam que muita gente que fala que é ecologicamente correta, que não sei o quê, está dando trabalho para nós na reciclagem. de aí, eu vou ensinar agora esse negocinho que eu mostrei para vocês ali, que eu mostrei na... Pode perguntar. Tem um motivo de não porquê ser reciclado? Pois é, isso é que eu queria saber. Você não sabe porquê não é reciclado? Ah, porque é tudo que você mistura de cor, que você, por exemplo, esse aqui, cristal, quando você moe, pô, essas perguntas que atrapalham a palestra, está vendo, né? Tudo que... Como é que é o processo de moagem? Eu vou mostrar para vocês ali na máquina ali, aquela maquininha. Isso aqui você joga numa máquina, cai no moinho, esbagaça tudo, vira um negocinho que eu trouxe aqui para dar para vocês. Esbagaça tudo e vira isso daqui, ó. Isso aqui é um material, esse plástico, esse plástico moído. Está vendo? Quando isso aqui cai no moinho, aí ele passa por uma lavadora para tirar a sujeira e cai num tanque. Esse tanque tem plástico que afunda e plástico que boia. Esse plástico aqui é de PP, que é um polipropileno, junto com essa tampinha que é o mesmo plástico e o PET valendo mais um bombonzinho. O PET é um polietileno o quê? Hã? Não, senhora já ganhou, não vale não. Vai, é um polietileno o quê? Pera, é o quê? Não, quem é? A senhora que está falando? É um polietileno o quê? O Teref está lá, a senhora ganhou um bombonzinho e esse que ainda está dos duros ainda. Então, obrigado. E aí, gente, o quê que acontece? O PET afunda e o PP, e o PP boia. Então, isso aqui tem uma rosca no fundo do tanque que joga isso aqui para uma secadora, vira esse tranzinho moidinho e é só fazer o grão e está ótimo para reciclar. Pode fazer mais um milhão de coisas. Então, o quê que vai acontecer? Quando você molha o verde, só verde, o azul, só azul. E aí, o quê que vai acontecer? Quando você mistura as cores, só vira preto. Deu para entender, não? Quando você coloca o amarelo com o azul, com o verde, porque ninguém vai comprar só o amarelo. Digamos que eu separo só o PET vermelho para vender para a cara do ketchup. Não pode, porque quando você fabrica a parada de reciclado para alimento, não pode. Ele vai servir no máximo para aquele vidro de cera lá. O vidro de cera não vai consumir tudo. Então, vai ter que misturar para processar. E quando você mistura, vai virar preto. Então, por isso que o PET colorido não presta. Quem tem interesse no PET preto, poderia até comprar, mas não tem ninguém que eu conheça que tenha. Então, vou ensinar para vocês agora como é que vocês conhecem as embalagens. Mas eu vou pedir um favor. Quando você chegar no mercado, não vai ficar igual bobo, não. Tudo quanto é coisa, vocês vão ficar olhando. Então, eu sei que vocês vão lembrar de mim quando a gente vai fazendo compra, mas é o seguinte. Aqui, toda a embalagem, se ela não for do Paraguai, ela vai ter, é uma norma técnica que fala, se for em qualquer lugar do Brasil, vai ter isso aqui, do mundo, vai ter isso aqui. O número 2 vai ser um polietileno de alta densidade. Então, o PET é um polietileno tereftalato. O 2, que é isso aqui, é um polietileno de alta densidade. E aí, a gente começa a separar por cor. Separa por cor para poder vender. Esse aqui, eu vendo, se for no fardo daquele jeito, por R$ 1,90. Se for muidinho desse jeito aqui, é R$ 3,50. Isso daqui, eu vendo por R$ 1,65. se for muidinho, por R$ 2,70. Então, cada vez que você processa, você vai agregando valor. Então, a gente lá na cooperativa, nós faz exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Nós começamos a separar por cor. E aí, eu pergunto para vocês, valendo mais outro bombom? Mas só um, um de cada vez. Isso aqui, esse aqui vai no branco, né? Esse aqui vai no colorido, no verde e tal. Esse branco aqui, ele vai no branco ou vai no verde? Vai no verde por quê? Errou. Hã? Por causa da tampa, errou. Por causa da cor, qual cor? Mas ele é branco. É, como ele tem tinta, você ganhou, irmão. Você tentou várias vezes. Está meio mole. Esse vidro aqui, toda o embalagem que ela tem tinta, se ela for branca, que ela sempre vai ter quip colorido, que ela nunca vai prestar para ser branca. Se ela for junto com os outros brancos, ela contamina tudo. E aí, eu vou ensinando para vocês mais. Aí, nós vamos separando o shampoo. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que a maioria dos catadores da minha cooperativa, eles usam shampoo porque nós pegam esses retinhos que tem aqui dentro e vai juntando e vai juntando para lavar o cabelo? É verdade. prestobarbo é um caso mais complexo igual cotonete, mas eu vou te responder. Dependendo do tipo de prestobarbo, o plástico dele serve e a lâmina não. Na minha cooperativa, eu não tenho gente para ficar separando lâmina e plástico. Então, a gente deixa embora para o rejeito. O correto seria as pessoas em casa já fazerem descarte como se fosse um descarte de resíduo de saúde. Até porque a gente não sabe o cara que está cortando o que está contaminando ou não. Então, se as pessoas estiverem igual, as pessoas que tomam insulina, as pessoas que têm algum tipo de problema que utilizam essas coisas, seria mais correto se eles colocassem junto com resíduo de saúde para jogar em outro local. Mas os que chegam na nossa cooperativa, a gente não pega para não ter esse tipo de coisa. Tem prestobarbo daqueles Max 3, por exemplo, que ele já é um ferro, é uma coisa mais cabulosa. Então, não vai prestar. Agora, o plástico, tem gente que me pergunta as escovas de dentro do cotonete. Eu falo, o plásticozinho do cotonete é, mas aquele algodãozinho que tem lá dentro não é. E aí, tu vai tirar? Então, é uma coisa mais complexa, mais ou menos nessa linha aí. Então, galera, a gente vai separando os PAD. Vocês perceberam o tanto de PAD que tem aqui? é o número 2 e ele não é só porque tem a linha. A linhazinha é porque é mais fácil de separar ela do PET para o outro. Mas a gente tem já, tem outros jeitos de, tem outras embalagens, por exemplo, de PVC, que ela não é PAD e é PVC. E também tem risquinho. Então, não é a regra. Agora, para diferenciar logo de cara, do PET, de um para o outro, você, ó, quer ver, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. De longe, você já consegue ver pela bolinha. O que tem bolinha é PET e o que tem risquinho é PAD, entendeu? Não foi nada combinado, mas coincidiu aqui até da cor. Isso daqui, galera, é um PET. Presta para reciclar? Não presta, que é um PET lixo. Faz parte daquele negócio que eu mostrei para vocês ali. Então, um é o PET, o dois é o PAD, ó lá, P-E-A-D, polietileno de alta densidade. O três é o PVC, policloreto de vinila, que é o mesmo forro de casa, cano de esgoto e tal. Aí a gente tem, ó lá, a gente tem o quatro, que é o polietileno de baixa. Esse aqui é o de alta, aquele ali é o de baixa. O que é o polietileno de baixa? É a sacolinha, aqueles trenzinhos de frango que vêm. Aí o povo me pergunta, o frango. Quando eu, aquele saquinho do frango, presta para reciclar assim ou não? Você acabou de fazer um frango, você chegou de casa, cortou o saco, primeiro que sai é o pé, né? O pé do frango, você tirou, ficou aquele saquinho. Presta para reciclar ou não? Não. Quem acha que não? Mas quem acha que sim? Por que que não presta? Ah, porque está contaminado ou bom? Está contaminado. Beleza, está contaminado, mas presta para reciclar. É um plástico igual o outro. Se você pegar um saco preto, esse lixo ali todo fedendo e pegar ele, tirar tudo que tem dentro e levar para reciclar, ele é bom para reciclar. Aí o pessoal me pergunta assim, isso aqui, essas caixinhas de leite, eu faço o quê? Ah, eu sou ecologicamente correto. Eu não posso falar isso, porque eu sei que tem um monte de gente que faz isso aqui. Eu tiro e lavo. Eu tiro e lavo. Está jogando água fora, está sacaneando o meio ambiente, está gastando água à toa. Sabe por quê? Porque todo o processo que a gente vai fazer aqui na reciclagem, seja na parte do papel ou na parte do plástico, vai lavar com água. Então eu vou te falar como que não fica com mau cheiro. Então eu vou passar, vou rolar o professor do outro lado agora, uma alça e uma alça e uma alça. Ficou lá. Se você quiser, não pode acessar a informação aqui, eu posso, mas não é difícil, sabe por quê? Porque você vai tampar, não vai demorar, não vai demorar. Aí você vai pegar, mas você vai limpar um monte assim. E é campeonato. Maravilha. Isso aqui, quem sabe o que é que fabrica com isso aqui? Telha. Lá na Reciclavida eu tenho uma porrada de telha disso aqui. Quem quiser ir lá ver depois, pode. E aí, o número 4, que é esse saquinho. Então, galera, não precisa perder muito tempo a latinha de sardinha. Latinha de sardinha, latinha de extrato, latinha de milho, isso daqui. Ah, não, eu jogo tudo no lixo comum, porque vai ficar fedendo. Na hora de comer, vocês acham bom, não acham? Não é? Então, no máximo, o que vocês precisam fazer, no máximo, é pegar uma aguinha ali que está enxagando as ossas, jogar ali e jogar fora. Não precisa lavar, isso aqui vai para um forno, derreté, que vai não sei quantos milhões de graus que eu não sei falar. Tá bom. Isso é 15, 51, 1 ou 5? Hã? Cápsula de café. Não, não lava. Não, não lava nada. Não lava nada. Tudo que você lavar, você vai gastar água, vai... Eu vou correr agora. Aí, o número 4 é o... Ah, o PC já me deu... Aí, o PP é o número 5. Então, o 3 é o quê? Quem lembra o 3? Vale mais um bombom? Não. PVC. Mas significa o quê? Ganhou só a metade do bombom. Policloreto de vinila. Ganhou. Então, o 3 é o PVC, o 4 é o polietileno de baixa, aqui o polipropileno. Gente, o que é polipropileno? É balde, bacia, brinquedo, cadeira de boteco, vazinha de manteiga. Vazinha de manteiga, gente, presta para reciclar? Essa que está limpinha, porque certamente alguém limpou para botar comida, né? Mandar doce para a casa da avó, da soja. Mas com manteiga, vai do mesmo jeito, só que tem a... gordurinha que vai ser feito em um processo diferente. E aí, nós estamos nos 5, né? Então, tudo isso aqui é 5, esse trem de sorvete, só esse bichinho aqui que é polietileno de alta. Isso daqui, gente, vocês acham que é o quê? Presta para reciclar? Eu fiz questão de botar aqui que vocês mexem muito com papel e vocês mexem com muita caixa dessa, não mexe? Vocês são tudo ricos aqui, né? Por ninguém aqui trabalha com arquivo com esses trem. Então, tá bom. Então, mas vocês já viram isso daqui? Presta para reciclar? Hã? Hã? A reciclavida leva, né? Leva? Leva? Leva e nós levamos bom mesmo. Sabe por quê? É, mas a gente tem que tem que brigar para o povo. Aí nós vamos entrar numa outra história agora, nós vamos brigar agora, mas beleza, eu vou brigar com o povo que não levou. Porque é o seguinte, isso aqui é PP, é o mesmo material que tem aqui, ó, de balde, de bacia, de brinquedo, de mesa de boteca, olha lá, de capa de ventilador, tanquinho, olha lá, tudo isso é PP. E aí, sobrou só o numeral, depois do 5, vem o, hã? Vendo. Com o PP, a gente prensa e vende. Olha lá, como é que fica lá, deixa eu tentar voltar rapidão. Fazer esse pacotão aqui, esse pacotão aqui é tudo de PP, ô meu Deus. Aí, tá vendo esse trem aqui, olha lá, sucato. que é essa coisa mais horrível do mundo, mas chega lá, chega lá, vou mostrar pra vocês o que é que vira daqui a pouco, vai ser a próxima coisa que eu vou falar. Saquinho plástico é polietileno de alta. Existe uma complexidade, que é isso aqui, que é o polietileno, que é o saquinho mole, que é o mesmo do frango que eu falei, o mesmo papel plástico filme que vocês falam e tal. É, aí aquele que faz barulho, ele é um PP. Se a gente for entrar nessa parte aqui, a gente vai mexer com as particularidades que não vai confundir o povo. Mas, em regra, a maioria dos sacos mole que tem aquele ali, eles são polietileno de baixa e aqueles que estalam, realmente, aquele saco de macarrão, aquele saquinho de macarrão, tem aquele saquinho de salgadinho, de café, de pó de café, aquele é um B.O.P.P., é uma outra coisa. Aí, se a gente for mexer nesse negócio aqui, vai confundir as donas de casa aqui, entendeu? E aí, vai complicar. E aí, por último, dentro desse universo dos plásticos aqui que eu mostrei para vocês, a gente tem o... Só quem enxerga, fala lá para mim. Quem aqui é? Pô, tudo sem óculos ali atrás, deu mal, né? É poliestireno, mais conhecido como isopor. isopor é uma marca. Igual o Bombril. Vocês não chegam no mercado e falam assim, me dá uma palha de ar. Quem é que pede assim e fala para mim? Todo mundo chega no mercadinho e fala assim, me dá um Bombril, não é? O isopor é uma marca. Iso de isolante e pôr de Porto Alegre, que foi a primeira fábrica que inventou essa história. Isso aqui, na verdade, é chamado de EPS, que é um poliestireno expandido. Isso daqui tem 5% de plástico e 95% de gás, gás butano. Por isso que ele é leve. E aí, cadê a moça que falou que a reciclaviria não leva? Nós somos a única do Distrito Federal, do Centro-Oeste, que tem a máquina que faz aquele cocôzinho ali. Está vendo? Está vendo? Então, eu vou matar eles. Está bom? Porque nós somos os únicos do UBF que tem essa máquina. O valor é muito ruim, mas tem valor. Inclusive, tem um vídeo... Inclusive, tem um vídeozinho... Isso. Nossa, que Copernóis... Me dá o nome dela que eu quero... Copernóis. Ai, que massa. Copernóis. Aí, ele pegou... Eu não vou entrar nessa briga aqui, até porque o Alex, que é o presidente da Copernóis, é meu amigo. Mas eu quero saber onde é que ele vai empurrar o isopor que ele levou do TRS. Falou? Mas vamos lá. Isso vai acabar sobrando para nós, vai levar. Aí, galera, qual a diferença desse... O poliestireno, na verdade, eu já estou concluindo. O poliestireno, ele é esse copinho aqui vagabundinho, Está vendo? Que você pega ele, ele quebra. Se você virar no fundinho dele, você vai ver o número 6 escrito assim, PS, de poliestireno. Então, isso daqui nada mais é do que 5% desse plástico com gás. E aí, para reciclar o isopor, ele não é legal. Por quê? Porque quem carrega ar? Ninguém carrega ar. Não dá para você transportar. Vocês já imaginaram ir para uma festa e encher os balões? Vou encher os balões aqui, botar tudo no meu carro e vou levar para a festa? Não dá, não enche o balão lá, chega lá. Você tem até uma maquininha agora para encher, né? A mesma coisa é isso, a gente estaria transportando ar. Então, essa máquina é uma concessão que a gente tem de uma empresa que eu trouxe até o videozinho para mostrar para vocês, só que, um, dois, três, alô? Só que travou, eu acho, ou acabou, não sei, acho que travou. E aí, a gente tem essa máquina que retira esse ar, esse gás do isopor. Ah, mas você não vai contaminar o meio ambiente? Com o gás, você falou que é um gás. Enfim, esse gás aqui, na hora de injetar, ele aconteceu, mas com o passar do tempo não tem mais gás nenhum aqui. Então, essa máquina, que infelizmente o vídeo não tocou, ela tira, você viu a maquininha funcionando lá, não viu? Ela tritura isso, tira o gás, faz esse negocinho aqui, ó, que vocês podem pensar o que vocês quiserem, que é, e aí a gente vende para uma indústria em Santa Catarina que fabrica isso daqui, ó. É bem bacana. É uma coisa que muita gente está mudando para isso aí, muita gente fala, ah, madeira plástica, madeira plástica, é uma das coisas que está funcionando e a indústria que a gente vende esse cocôzinho aí, ela fabrica as molduras em rodapé. E aí eu vou tentar passar mais uma, mais uma, mais uma, que eu estou terminando, eu prometo. Deixa eu ver se vai aqui no... E aí, eu esqueci de falar, porque me apressaram aqui, isso daqui, gente, é aquele bloquetezinho de cimento que vocês já viram? Só que é de plástico, ó. A indústria que eu vendo esse plástico aqui moído lá em Piracicaba, ela fabrica isso daqui. Fabrica piso, ela fabrica mangueira e a outra de Rio Claro fabrica para choque para Renault e para Fiat. Isso daqui, ó, eu trouxe para vocês verem, foi numa feira que eu fui lá em São Paulo e lá na hora os caras fabricam esse negócio aqui. Isso aqui é de PP, é aquele mesmo plástico ali. Lá na hora o cara vai, a máquina vai fabricando e vai jogando as bacinhas para fora e aí eu peguei esse aqui para eu poder mostrar para vocês como é que funciona. E eu acho que já está acabando, meu tempo já acabou. Eu queria deixar essa mensagenzinha que eu sei que esse auditório podia estar lotado, mais lotado, com as pessoas sem muito lugar para sentar, as pessoas saindo para o lado de fora, podia estar igual o show da Marília Mendonça, sabe, quem foi lá no show da Marília Mendonça? Graças a Deus. Mas eu percebo que essa história da reciclagem ela é uma questão meio que como eu vou falar, é um trabalho de formiguinha mesmo. As pessoas costumam falar eu separo meu material, mas eu não funciona porque o caminhão mistura tudo, o caminhão leva tudo embora, mas você separou, você fez a sua parte. Eu falei para o governador passado e o PC sabe que várias vezes a gente encontrou com ele nesse fechamento do lixão, eu falei, governador, o senhor fez tudo certo, mas do jeito errado. O senhor foi lá, inaugurou um aterro que Brasília nunca teve na história, o senhor contratou cooperativo que nós já provou que nós é bom para fazer coleta, melhor do que as empresas, o senhor botou as cooperativas no centro de triagem, mas as pessoas em casa não separam. Ou o senhor vai lá e dá um incentivo para o povo separar, ou o senhor vai lá e vai multar o povo e obrigar eles a fazer, mas não vai adiantar nada que o senhor fez aqui para trás se não tiver material. Qual que é a graça disso? E aí, a gente, pessoas como vocês, pessoas como aquela moça ali que eu quero parabenizar pela iniciativa do grupo de vocês que fizeram essa coisa toda para tentar mudar os órgãos públicos, nem todo mundo separa o material, às vezes tem a lixeirinha lá que está escrito assim, papel branco, o cara sabe ler, ele vem com um copinho de café, vou olhar, vou só mostrar para vocês como é que é, negócio de reciclar o quê, e rioga lá dentro. E aí, rola essas coisas, então as pessoas não incentivam, todo mundo agora traz seu copo de casa para não usar o copo descartável, porque o copo, tanto esse copo, quem acha esse copo aqui, esse copo aqui é o mesmo desse? Vou fazer o barulhinho para vocês verem, não é, esse aqui é um copo de PP, esse mesmo copo aqui da garrafinha de manteiga, mesmo copo do brinquedo, do balde, é o PP, pode ver que você pega nele e ele não quebra, está vendo? Esse aqui, se eu apertar mais uma vez ele vai quebrar todo, e aí ele presta para rescar, presta os dois, isso aqui eu jogo junto com o EPS e derreto e mando para a fábrica, esse aqui também eu mando para a fábrica, mas aí eu não sei o que o TRF faz, se a central de compra do TRF, se é nesses copos aqui, pode ter PP e pode ter PS e na hora de triar na esteira não dá para ficar olhando no fundinho nem apertando para saber que copo que é, então às vezes as pessoas pegam e falam assim, olha, toma uma garrafinha, traz seu copinho de casa, não sei o que, porque realmente não adianta nada, a gente ter a condição de reciclar, mas depois não ter como separar isso lá na hora para dar a destinação correta, eu já mostrei para vocês que tudo que a gente junta aqui é contamina, não presta, então hoje eu vim aqui falar para vocês, na verdade essa brincadeira que eu faço aqui do Tereflalato, do Polietileno de Alta, de não sei o que, na verdade isso é uma brincadeira, eu sei que vocês não vão sair daqui sabendo o que é o A, o que é o B, mas eu imagino que vocês vão ter uma visão diferente hoje do que pode acontecer com as coisas, e eu queria mandar um recado assim bem massa para vocês, eu sei que vocês são tudo ricos aqui, ninguém mora na Samambai, mas lá a gente está trabalhando, essa questão, o SLU já prometeu para a gente, nós vamos fazer a metade da cidade já, quem sabe em uma próxima chance a gente vai fazer a cidade inteira, são mais de 200 mil habitantes, e a gente está fazendo bem feito, a nossa vida, gente, melhorou, vocês estão vendo essa camisetinha bonitinha? eu vinha fazer palestra, eu não tinha nenhuma camisetinha bonitinha dessa para poder usar, hoje, depois dos contratos do SLU, depois do que vocês fazem, separa o material do jeito que vocês mandam, a moça que é encarregada da limpeza, eu sei que tem funcionário, eu já entrei para fazer palestra que a pessoa fala assim, meu Deus, acaba logo o desgrama, meu Deus do céu, e eu lendo na boca da pessoa, ela falando aquilo, e depois ela levantar a mão, chorar, encher o olho d'água e falar assim, bicho, quando eu entrei aqui eu queria te xingar, eu queria que acabasse logo, mas a partir de hoje eu vou separar essa porra e vou mandar tudo para vocês, porque a gente precisa disso, a gente sobrevive daquilo que as pessoas jogam fora, então, quando você está ajudando a equipe aqui do seu, do tribunal, de vocês, vocês não estão ajudando a Irani, vocês não estão ajudando o presidente do tribunal, muito menos o Bolsonaro, vocês estão ajudando uma cooperativa, olha, são seis meses, a nossa foi embora, entrou uma outra agora, que vai precisar e que vai pegar o material, então o recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje é esse, quando na casa de vocês, que vocês conseguem fazer isso, vocês estão contribuindo com o meio ambiente, estão contribuindo com o mundo e estão contribuindo com a cooperativa, algum catador, tá bom? então, vai depender da quantidade, porque tem gente que me liga que quer que eu venha buscar uma caixa de vidro, ah, você falou na palestra que você pega o vidro, não, tem que compensar o caminhão, mas quando, ó, por exemplo, na minha rota, eu faço a coleta domiciliar na Samambaia, o SLU manda eu avisar que não faz coleta de vidro, se você colocar o vidro eu vou pegar, vou falar, não, o SLU me paga para levar vidro, não, deixa para trás, eu levo, agora, para eu sair de lá para fazer uma coleta de vidro que não seja compensativa e eu não venho, não é só de vidro não, eu não venho de qualquer coisa, eu tenho um convênio aqui com o TRF, um termo de parceria, se a moça me ligar e vir e não lotar o caminhão não vale a pena, eu não venho, está me dando, é de graça, mas o caminhão tem despesas, os catadores precisam receber, então, assim, eu coleto vidro, se for, ou qualquer outro material se compensar, mas e já dou a destinação correta, que eu acho que é o mais importante. Porto Ferreira, é aqui na Minas Gerais, aqui na, na divisa, é, lá é uma, lá é uma unzinha, lá é gigantesco, lá. lá é uma unzinha, Obrigado, eu que agradeço. Oi, irmão. Eu queria agradecer, muito. Obrigada. 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 O contrato do SLU, ele paga um catador um mobilizador para passar e bater de porta em porta. Isso já está incluso no contrato. Isso aí tem feito uma diferença gigantesca. Com as empresas agora que estão sendo novos contratados, não sei se o PC sabe passar essa informação, eu ouvi dizer que vai ter também. Mas eu não tenho certeza. Mas a gente tem trabalhado isso, inclusive na mídia. O Ministério Público já prometeu que vai ajudar a gente também nessa parte da conscientização. E eu acho que é por aí. O PC precisa falar. ele fala muito mais do que eu. Eu queria demais agradecer a atenção de vocês. Obrigado pela paciência. Pessoal, muito interessante o conteúdo. Agora a gente vai passar a palavra para o doutor Paulo Celso, que também traz informações super relevantes. gente, 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 boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Depois do Closimar, então, é fantástico. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Eu gosto muito de falar junto com o Closimar nos lugares, porque ele dá uma outra visão que é muito mais próxima do dia a dia. Eu vou entrar com umas coisas um pouco mais macro do que micro. Então, vocês têm duas visões bem complementares. E essa questão de separar em casa, ele falou, mas na minha casa eu tenho as duas lixeiras na minha cozinha e todo dia eu tenho que dar bronca em enteado, em filho, porque senão vai na lixeira errada. São duas ações que tem que fazer todo dia. E são duas ações que pode parecer que é besteira, mas não é besteira. Porque o esgoto, você dá a descarga e ele vai para o lugar certo. Ou vai para o lugar errado, onde não tem. Mas em Brasília, 99% vai para o lugar certo. Você não tem que pensar nisso, você não tem que ter nenhum tipo de esforço. Você dá a descarga para o seu banheiro não feder, seu quarto não feder, e o esgoto vai para o lugar certo. O lixo, não. Você tem que separar na sua cozinha, de preferência, o pessoal deixa o lixo próximo da cozinha, na área de serviço. Você separa em duas lixeiras, o seco e o molhado, como o Closimar falou. Então, essa opção de separar com dor de cabeça, com menstruação, com gripado, gripado, resfriado, brigou com o marido, com a esposa, brigou com os filhos, não interessa. É feriado, é dia santo. Todo dia tem que separar. Tem que acordar com essa missão de separar. E separar o dia inteiro, a qualquer momento que gere, todas as pessoas da casa. E ao final do dia, agora a gente implantou em Brasília quinta-feira passada, eu não sou mais do SLU, voltei para o UNB, sou professor do UNB, eu fiquei no governo oito anos e meio, ajudando a fazer esse processo de mudança da gestão de resíduos aqui. Mas separar é a primeira medida. A segunda medida é tão importante quanto separar. É só botar para fora de casa o lixo que vai ser coletado naquele dia. Então, na sua casa, e agora mudou para Brasília inteiro, o plano piloto era uma ilha da fantasia, acabou isso com o plano piloto. É segunda, quarta e sexta nas quadras, coleta convencional, terça, quinta e sábado, coleta seletiva. Então, se você separou em casa, na segunda-feira só põe para fora o lixo molhado. E na terça-feira só põe para fora o lixo seco. Quer dizer que uma das duas lixeiras vai dormir cheia na sua casa. Aí você vai falar, pô, mas isso é um absurdo. É assim que se faz no mundo inteiro. No Brasil inteiro. Só o plano piloto de Brasília, que tinha esse luxo de 10 passagens de caminhão de lixo por semana em sua casa. Esse é um desperdício de dinheiro público, quem paga isso somos nós. É rasgar dinheiro, passar o caminhão 10, em alguns lugares 11 vezes por semana na casa da pessoa. Então, agora voltou a ser o normal, que é seis a sete vezes. Entre quatro e seis vezes no mundo inteiro. A gente botou seis vezes, mas essa atitude de separar na cozinha é importante. E tão importante quanto ela, é só botar para fora um dos sacos de lixo. Se é no seu apartamento, não tem como, eu moro numa kitnet, combina com o condomínio. E lá embaixo tem dois containers. Um dia o container verde, vai ter o lixo verde ou azul, vai ter o lixo reciclável e vai ser coletado. E no outro dia o container preto ou cinza ou marrom, vai ter outro lixo que vai ser coletado. Então, dois containers separados, um trancado, só abre um. Você tem que deixar isso. Senão, você deixar na cabeça do gari, ele tomar a decisão, o gari que está atrás do caminhão correndo, ele corre 18 quilômetros por dia atrás de um caminhão e ganha um salário mínimo. Você querer que esse profissional tenha a inspiração de a cada prédio escolher qual lixo que ele vai pegar, qual container que ele vai virar e qual lixeira que ele vai pegar, aí fica complicado. Não transfira a responsabilidade para ele. Guarde para você a responsabilidade. Só põe para fora o lixo daquele dia. Com isso vai dar mais certo. Começou quinta-feira agora, os novos contratos, quinta-feira da semana passada. Eu sou o responsável até com o RT, no CREA, eu fiz o projeto, fazendo essas mudanças quase todas, a responsabilidade técnica é toda minha. E começou essa história da coleta seletiva. Então, a coleta seletiva tem essa possibilidade de aumentar muito esse ano, viu, Cluizumar? Com essa mudança, quer dizer, deixou de ter a coleta convencional segunda, quarta, vai ser três vezes na semana cada uma, a tendência é as pessoas aumentarem a quantidade, viu, Cluizumar? Vai ter muito mais material nas cooperativas. A qualidade, acho que vai demorar um pouco mais de um ano para dar certo. Então, essa é importante, eu acho fundamental. Então, vai aumentar agora a coleta seletiva. Acho que no primeiro aumento deve dobrar, pular dos autuais 120 toneladas por dia que estava na coleta seletiva para 250. Só que mais da metade, 60% vai ser rejeito, vai ser material ruim. Porque já que foi o caminhão coletar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado na minha casa, eu vou botar todo o lixo todo dia para fora de casa. Em vez de botar três dias o lixo seco, três dias molhado. Então, a tendência é demorar um ano, tem que ter educação ambiental para isso. O governo não tem. Foi botado nos contratos, já tinha no contrato dos captadores, eles fizeram isso durante três anos, muito bem feito, um mobilizador por equipe de coleta seletiva. Agora, nos contratos das empresas, tem uma equipe de mobilização de sete pessoas para cada um milhão de habitantes. Dá para ver que não é um número razoável. Eu tentei botar cem pessoas e o Tribunal de Contas e o Ministério Público disseram que o Serviço de Limpeza Urbana não poderia contratar a educação ambiental. Que isso estava fora das competências da SELU, só podia contratar o Serviço de Limpeza Urbana. Aí, vocês estão no tribunal, vou contar isso aqui, eu marotamente, está sendo gravado, mas eu vi que, já que não pode educação ambiental, vamos fazer mobilização. Então, nós colocamos uma equipe de mobilizadores, todo mundo aceitou. Mas só pode ser sete em cada lote. Eu tinha cem educadores ambientais em cada lote da WDF. Cem para um milhão. Era um número pequeno, mas razoável. Agora, são sete mobilizadores para um milhão. É um número pequeno, mas é melhor que nada. Eu sempre acho que é arte da guerra, uma batalha de cada vez para tentar chegar no final da guerra. E eu falo muito da diversidade das, aqui, aqui das rotas tecnológicas para vocês entenderem onde é que está inserido tudo isso que o Cleisumar falou. Então, como é que era antes? Eu não preciso... O Cleisumar mostrou o vídeo do Globo Repórter. Eu adoro a Lúcia. Hoje em dia, todo mundo que está nas cooperativas eu tenho um carinho muito grande. Aquela da Lúcia, eu encontro a Lúcia de vez em quando quando eu estou em uma mesa e vejo com as Marcia e a Lúcia. Eu falo, Lúcia, esse seu sonho qual é agora? Porque o sonho dela no Globo Repórter era estar com a cooperativa contratada num galpão. Esse já foi. Qual é o próximo sonho? E eu uso isso muito nas cooperativas quando eu falo com eles, o público são os catadores, que eles não podem imaginar que eles chegaram onde eles queriam. Esse é um novo P0. É um novo começo. Eles têm que buscar mais. E a cooperativa deles é um exemplo, Recicla a Vida. De longe, é um salto quântico, é anos-luz na frente das outras cooperativas em termos de organização. Então, tem que ter esse... Eles são um paradigma para as outras cooperativas. Eu quero que as outras cooperativas tenham o espírito empreendedor que eles têm para poder fazer isso que vocês viram aqui. Quase ninguém faz. Separar o material e dar algum tratamento antes de vender para ganhar mais dinheiro. Na maioria, separa o material tri e vende. Então, aqui como era o lixão, vocês viram aquelas imagens lá, o segundo maior lixão do mundo, só pedia para o Jakarta, na Indonésia, aqui recebia 9 mil toneladas por dia. Não sei se vocês têm noção do que são 9 mil toneladas por dia de material. Tiramos 3 mil toneladas, estão indo para o aterro sanitário e os catadores tiram uma parte disso na triagem, tiram um composto. 6 mil toneladas ainda estão lá, todos os dias, que é da construção civil. Então, ainda falta essa última etapa de fechar o lixão, tirar o resíduo da construção civil lá. Isso é a foto do aterro sanitário, está lá em Samambaia, então está funcionando com uma técnica adequada, sanitária, de acordo com a norma da BNT. A gente fez questão de mudar o paradigma geográfico também. Então, esse aterro sanitário em Samambaia, o lixão era na estrutural, tem 40 quilômetros entre eles. Que aí não tem nem desculpa de não ter lugar errado que eu não sabia, não. Outro lugar. Foi feito todo um sistema de controle para não poder entrar mais caminhão no local. Tem todo um controle hoje em dia de todos os caminhões na cidade, tanto de construção civil como de resíduos. Um dos galpões que o Cleusmar falou aqui, esse galpão está na Ceilândia, no Pessu, essa instalação para recuperar os resíduos. Tem duas cooperativas aqui que estavam no lixão e esse galpão custou 5 milhões de reais. Eu gosto de falar dos números para as pessoas entenderem que se a gente se juntar a 10 mãos e cantar a música vai fazer bem para o meio ambiente. Mas para fazer bem mesmo tem que ter investimento. Tem que botar dinheiro em infraestrutura, em capacitação e recursos humanos. Não é só porque nós queremos que vai dar certo. Tem que botar dinheiro nisso. Tem que ter investimento. Eu falo investimento. Não é custo. Não é despesa. É investimento. Que dá retorno. Então, isso é uma instalação, ela por dentro, hoje em dia tem 18 contratos de triagem, o que o Cleusmar falou dos dois dele, mas isso implica basicamente em 650 mil reais por mês pagos pelo SLO essas 18 cooperativas de catadores. 650 mil reais por mês. Transferência de recursos direto. Não é assistência social. Isso é inclusão socioprodutiva. Eles estão trabalhando. Se não trabalhar e não fizer nada, eles ganham zero no final do mês. Eles ganham por produção. Então, 650 mil. E tem 11 contratos de coleta seletiva. 350 mil por mês. Se somar os dois, um milhão de reais por mês basicamente que se passa do SLU para as cooperativas pelo serviço prestado. A maioria desse serviço já era prestado antes e não era remunerado. Tem que deixar bem claro isso. Hoje em dia, ele só é remunerado. Organizou bastante e é remunerado. Criou um setor econômico novo no DF. 12 milhões de reais por mês está na rubrica que eu estou com o público. tem rubrica no orçamento do SLU para o ano que vem. Para 2021 está no PPA. Isso não foi fácil de fazer. Incluir esse serviço como uma rubrica do SLU corrente. Está no PPA dos próximos anos. Essa aqui é a lei dos resíduos sólidos. Ele tem essa hierarquia. Eu acho muito bacana a lei que está na política internacional. Primeiro é não gerar. Consumo consciente que a gente está falando aqui. Não gerar. Tentar ver como não gera. Você me desculpa. Só dois países no mundo conseguiram não gerar. Japão e Noruega. Aumentou a renda da população. Aumentou o lixo per capita. É simples assim. O Brasil gera um quilo por habitante dia. A Europa, os países do OCDE, 1,8 quilos por habitante dia. Os Estados Unidos, 2,5. O único que conseguiu reverter foi o Japão que estava 2,5 igual aos Estados Unidos. Baixou para 1,4 nos últimos 15 anos. E a Noruega que baixou de 1,8 para 1,4 também. Então, na minha visão, eu quero que o país dê certo. Eu sou brasileiro. A gente vai chegar a 1,4. Eu acho que é um número que dá para trabalhar. Querer reduzir de 1 é um absurdo. Agora, para ser 1 por habitante dia, se eu pegar a população pobre que está gerando 0,6, quer dizer que tem gente aqui gerando 3 quilos por habitante dia. Então, nesse pessoal tem que atuar para ver se o pessoal reduz. Eu quero que quem produz 0,6 produza 1, 1,4. E que quem gere 3 produza menos. É uma questão de renda, basicamente. Quem é que mora em Águas Claras? Alguém mora em Águas Claras? O supermercado de Águas Claras parece que você está na França. Você compra em alguns supermercados, você compra a mexerica descascada, gominho por gominho, com um isopor embaixo com um plástico em cima. Tem porções de salada para casal ou para a pessoa sozinha, vendida no supermercado. É muita embalagem. Não tem como ser consumo inconsciente assim. Então, depois vem redução, os três R's, reduzir, utilizar e reciclar. A gente está falando muito do reciclar aqui. Reduzir e utilizar uma parte interna aqui do PLS de vocês, vocês têm que trabalhar nisso. Tratar e fazer a disposição final. Então, o último, a última hierarquia é fazer o tratamento da disposição final. Mas não dá para fazer isso tudo se não tiver um tratamento da disposição final já pensado. Por isso que eu falo, o investimento nisso aqui não é pequeno, é grande. Isso aqui é a rota tecnológica do DF, vou ser bem rápido, tem uma linha verde para resíduos recicláveis secos, uma linha que era para ser marrom, para resíduos orgânicos e uma linha azul que é para resíduos especiais de grandes geradores que é problema privado, não é público. O problema público está só nessas duas linhas aqui. Então, esse é o plano distrital de gestão de resíduos sólidos que a gente fez, foi publicado ano passado, foi feito conforme a lei, aquela 12.305, e foi publicado ano passado. O DF fez só com oito anos de atraso o plano. Era para estar pronto em 2010, a gente fez em 2018. Mas está pronto, essa é a linha, vou falar um pouquinho dela, porque esse plano está estabelecido para melhorar essas condições das cooperativas. Primeira meta, tem várias metas, eu peguei uma das tabelas de metas, reduzir o aterramento. Hoje, em Brasília, aterra aproximadamente 89% do lixo que coleta enterra. 11% tira. 4% com os catadores, 7% com a compostagem. Vocês acham esse número bom ou ruim? A gente enterra, 89% do que coleta. Em relação às boas práticas do mundo, é horrível. Em relação ao país, a gente está na frente do segundo colocado com o dobro, mais do que o dobro. Ninguém tira mais do que 3% da aterramenta, a maioria é zero, enterra 100%. Quem trabalha com afinco tira 3%. A gente tira 11% porque a gente tem compostagem aqui há 30 anos. Então, é por isso que a gente está com esse 11%. Mas a meta é, em 20 anos, a gente baixar para 52% aterrado só. É uma meta que é uma meta factível. Não está ali 20%, não está ali 10%. Está 50% ainda aterrado. É bem factível. Tem também uma meta de enterrar um pouco do resíduo fora do DF. Algumas pessoas me criticam por causa disso, eu briguei muito por essa meta. É colocar resíduo do DF no Estado de Goiás. Vocês acham que isso é justo ou injusto? Acham o quê? O que acontece? Todos os municípios do entorno do DF têm lixão. Todos, menos Cidade Ocidental. Todos os demais têm lixão. Só tem um jeito de não ter lixão para botar um aterro sanitário lá. É levar o lixo do DF para lá e pagar. Dá viabilidade financeira a um aterro sanitário lá. A outra solução é trazer o lixo deles para cá. Aí acaba o aterro... O terreno em Brasília é um pouquinho mais caro do que fora de Brasília. Então, é mais viável fazer o aterro sanitário deles lá e a gente pagar para botar lixo lá. Só o rejeito, tá? Depois que passou pelas cooperativas de catadores, tirou o material reciclável, o rejeito que vai enterrar, botar lá. Então, tem essas metas aqui, enterrar 40% do resíduo do DF fora do DF até 2023. Essa meta eu gosto. É a meta de aumentar a recuperação de resíduos recicláveis secos. Tudo do plano, tá? Esse plano é lei em Brasília. Então, hoje a gente está tirando em torno de... A coleta seletiva está em torno de 8% a 9%, agora deve pular para 15% com esses novos contratos. E a meta é chegar a 28% até 2037. Quer dizer, de cada 100 toneladas de lixo que coletar em Brasília, hoje, até quinta-feira passada, 8 toneladas eram na coleta seletiva e 92% na coleta convencional. Agora, acho que vai chegar a 15% até o final do ano da coleta seletiva e chegar em 20 anos a 28 toneladas de cada 100. Só 72% irem no lixo convencional. Ampliar o quê? Quinta-feira passada ampliou para todo o DF. Quinta-feira passada ampliou para todo o DF. Se não está no teu caso, entra no ouvidor do DF. Ali o reclama. Quinta-feira passada, entraram as empresas novas, novos contratos. Só não tem na zona rural. Se não está passando lá, reclama na ouvidoria. Pode ser que eles te digam, olha, a gente planejou até dezembro. Eu não sei, eu não estou mais na Série 1. Vai ser em etapas, estamos expandindo uma RA de cada vez, mas o novo contrato são todas as RAs, menos a zona rural. Então, está aqui. E esse número que eu gosto mais. Hoje, a gente disse que em torno de 10 quilos, a gente gera cada 1 quilo por dia, dá 350 quilos no ano, mais ou menos, em Brasília, por habitante. É o que a gente gera de lixo. E a gente consegue recuperar como reciclável, com a ajuda e o trabalho dos catadores, em torno de 10 quilos. Dos 350, só 10. 100 quilos seriam recicláveis, potencialmente. A gente tira 10 só. Quer dizer, 10% do que podia tirar. A nossa meta é aumentar de 10 para 64. Essa meta é usada. Essa eu quis botar bem usada. Porque essa dá para fazer. No resto do mundo faz. O pessoal adora falar que em Brasília para na faixa, então vamos separar o lixo também. Para poder falar duas coisas. A gente para na faixa e separa o lixo. Tem até as pacas para na faixa agora. Aqui, o SLU, quem perguntou aqui, as metas para cada RA é diferente. Então, por exemplo, o plano piloto estava com 15%, a meta é chegar a 20% de coleta seletiva. Já, vou pegar aqui, um lugar que não tinha. Recando da Zema estava com zero, quer chegar a 5%. Vicente Pires estava com pouco, quer chegar a 10%. Brasília de 9%. Então, as metas não é uma meta burra. Não tem uma régua para todas as RAs igual. A gente quer melhorar todas as RAs, cada uma no seu potencial, na sua capacidade. Então, a média que a gente quer chegar na coleta seletiva é 9%. Muito maior que a média nacional que é em torno de 4%. Aqui, a imagem de um outro galpão também feito em Brasília, com duas esteiras de cada lado. Tem três cooperativas nesse galpão, no Esquia, nas cidades do automóvel. E a gente tem perguntado para os catadores o que a gente pode fazer para melhorar. Essa verticalização com reciclagem. A recicla-vida já faz. Vocês viram, estruturam o material, lavam e já vende o flake. Então, já ganha um pouquinho mais. Em vez de vender a 1,70, vende a 2,50. Em vez de vender a 2, vende a 3,60. Já tem um ganho, verticalizando a produção deles. E o outro gueto que eles também já estão avançados é a comercialização de recicláveis. Esse pessoal do lixão, ele catava o lixo, botava num bag nas costas e no final do dia vendia o bag. Ali no dia. Era o dinheiro do bolso, o bag entregue. Hoje em dia, ele está no galpão, numa cooperativa que vende tudo junto e separa e faz o rateio da venda. Então, essa comercialização na cooperativa Recicla-vida e algumas da rede estão muito bem organizadas. Algumas ainda não estão bem organizadas. Então, essa comercialização, a gente está tentando ver o que a gente pode fazer para ajudar. Aí eu fiz um projeto na UNB, eu estou com 150 alunos esse semestre trabalhando com os catadores. O foco deles, se eles não fizerem nada com os catadores, eles vão tirar zero na prova e no trabalho. Então, eles têm que fazer alguma coisa. Então, eles estão fazendo o trabalho, estão vendo, nesses dentes principalmente, como é que faz para melhorar a coleta seletiva deles, pensando em sensores dentro dos containers, otimizar as rotas e só a gente devolver indicadores. Eu acho que uma forma de mobilizar vocês e mobilizar os amigos de vocês, os vizinhos de vocês, não é só vamos separar que vai melhorar o planeta. Essa frase é muito oca. Vamos salvar as novas gerações. Também é muito oco. O que eu quero botar é o seguinte, olha, o lixo que você separou o mês passado, em setembro, eu tenho os dados, que os caminhões hoje em dia todos estão já capacitados para isso, com balança, com GPS. Então, na sua casa, eu sei, na sua quadra, lógico, eu sei que o seu lixo aumentou em 20%, com isso aumentou a renda da cooperativa em tantos reais por catador. Acho que esse número vai dar para vocês mais vontade de separar em casa o lixo. Saber que o seu esforço, que é um esforço, pode falar o que vocês quiserem, é um esforço cotidiano de separar o lixo e botar para fora só o lixo certo, está gerando renda para mil e tantos, são mil e quinhentos catadores hoje que estão debaixo desse guarda-chuva, oficialmente. Fora os que não estão oficialmente, são oficiosos. Então, a gente tentar dar essa devolutiva vai ser muito bom. Tem alunos trabalhando com a questão do processo de tiragem, com aquisição de dados, geração de indicadores, com escada, que é um sistema de supervisório. Tem alunos trabalhando no sistema de comercialização, pensando em sistema de controle de inventário, a Recicla a Vida tem, a gente quer fazer para as outras cooperativas. Bolsa de resíduos para um comércio, e comércio, um comércio virtual. Então, tem um aluno que veio me falar ontem à noite na aula, não, porque eu estou pensando em bolar uns leilões, separar um lote de pet cristal, esse aqui, que é ouro, separa esse lote limpinho, prensado, triturado e fala, sexta-feira, duas da tarde, vai abrir um leilão eletrônico. Quem quiser comprar, são dez toneladas, está no meu galpão, a sua espera. Sabe, eles vão bolar, não é toda a produção, é fazer uns eventos para mobilizar a população nesses leilões. Furador de pet, tem. Tem alunos mexendo com muita coisa, eu botei 150 alunos, o comércio justo, não sei se já ouviu falar de comércio justo, estuda a economia circular, os objetivos dos SDGs, os desenvolvimentos sustentáveis que estão na agenda 2030, pode trazer isso tudo com o TRF, esses nomes que eu estou falando aqui, na agenda 2030, os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis, que a gente está atingindo todos eles. Mas esse comércio justo, a Natura, que ele falou aqui, eu trabalhei já com a Natura, e a Natura, ela compra óleo de cooperativas de extrativistas do interior da Amazônia, já viram isso e vem em propaganda? Aí tem a cooperativa, ela separando o fruto, a castanha que vai dar o óleo, que vai virar o teu shampoo que o Closimar não gosta, é que ele vai ficar careca, por isso que ele não gosta de shampoo. A gente está fechando com a cooperativa da rede de catadores, a gente está fechando com a rede deles, de catadores, algumas empresas vão comprar o plástico deles e vão botar na embalagem, já tem no Omo, não está vendendo no Omo, eu vou botar na embalagem, esse plástico, não sei se vai ser, aqui teria um selo, essa embalagem foi feita com plástico reciclado a partir de cooperativas de catadores do Distrito Federal. Então vão ter produtos em Brasília com esse selo, para você poder comprar o produto sabendo que, e aí isso vai ter um plus a mais adicional, como fala a amiga minha, um plus a mais adicional no valor que é pago por tonelada para eles. Então é hora de usar a imagem da cooperativa, vai vender o produto para clientes que tenham, isso é um fator diferencial para você escolher entre dois produtos, eu vi que você tem interesse nas coisas de compra, então quer o consumidor consciente, saber que aquele produto está gerando renda cooperativa de catadores e fazendo reciclagem, que a maioria das pessoas é a favor da reciclagem, mas não compra nada reciclado, aí fica difícil, eu separo tudo para conseguir reciclar, e se você compra alguma coisa reciclada, não, eu não reciclado, acho que, foi o mal que aquela propaganda da Tigre, do Mico, fez na década de 90, as pessoas acham que o produto reciclado tem menos qualidade, é uma grande mentira, segue todas as regras, e a maioria dos produtos não é reciclado 100%, ele tem um percentual de material reciclado dentro dele, 10, 20, 30, 40%, a maioria não é 100% reciclado. Aqui outra meta de compostáveis, para tirar os orgânicos, hoje a gente tira em torno de 13 quilos por habitante, a gente falou 10 quilos de reciclável, a gente quer tirar 47 quilos por habitante até os 20 anos, então é uma meta bem razoável, compostagem descentralizada, põe na sua casa, faz uma composteira, é a coisa mais simples do mundo de fazer, ou junta no prédio, faz uma composteira e uma horta do lado. A minha mãe, hoje em dia, a diversão dela é descer no prédio e pegar a coisa na horta. Ela se acha assim, moleca, porque ela não planta e pega lá na horta. Eu falo, mãe, a gente dá as sementes para alguém plantar para ela, porque ela acha, eu não coloco nada, eu vou lá na horta e pego, ela adora pegar o espinafre da horta, espinafre e berinjela. Mas a ideia aqui, você pode fazer compostagem hoje, depois de três anos, uma das pessoas que eu me orgulho, fora a questão das cooperativas, que não é orgulho, é coração, que eu me orgulho, depois do trabalho do SLU, hoje tem 30 iniciativas de mercado aí fora, em Brasília, para vocês contratarem para fazer alguma coisa de lixo. Tem sete partes de compostagem privadas, além do do SLU. Então, tem várias iniciativas nessa área de reciclagem, de compostagem no mercado privado hoje em dia, que pode atender vocês, ou a empresa de vocês, ou a instituição de vocês, ou a casa de vocês, ou o bloco de vocês. Então, a ideia é só enterrar 47%, é parar de enterrar 47%, entipulado os 10,5%, que hoje é retirado do aterramento, para 47% ser retirado do aterramento. Isso aqui é uma foto da usina de compostagem da Ceilândia, é a maior da América Latina, você está vendo as leiras aqui de composto, cada leira dessa tem 3 metros de largura, 3 de altura, são 200 toneladas por dia de composto que a gente faz. Ano passado, fez 88, mais do 60, 250 mil toneladas passaram pelo processo de compostagem em Brasília. Então, a gente era aqui, em torno de 30, e 25, dá 30% a 70 mil toneladas de composto orgânico feito ano passado em Brasília. Não tem ninguém na América Latina que faça próximo disso, em escala industrial. Brasília está na frente há 30 anos nessa linha. Composto certificado, certificado, certificado do mapa, laboratório, tudo, pode usar. Aqui, composto certificado, o NPK é desbalanceado, infelizmente, os nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Os partes estão lostados, quer dizer, o produto tem saída, a gente tem lota, lota e sai. A gente basicamente doa tudo para a agricultura familiar, porque não é balanceado e não tem como vender direito. Ele é um ótimo, a gente fala, corretor de solos, não pode vender como adubo. Para vender como adubo, eu teria que fazer o balanceamento dos nutrientes, a gente não tem condições de fazer isso lá. aqui de novo a rota, a última coisa que eu queria falar, tem o CDR nessa rota, que é o combustível derivado de resíduos. Sabe esse pet lixo que o Krasmar falou aqui? Ele é um pet lixo, não dá para reciclar porque não tem valor de mercado, ele não consegue bancar toda a logística de voltar para a fábrica, separar esse material. É um excelente combustível. Então, as cimenteiras de Brasília, tanto a Votantim como a CIPLAN, já tiraram a licença ambiental para queimar, chama-se CDR, combustível derivado de resíduos. Então, ano passado, elas tiraram a licença para queimar pneu, cada uma já está com, acho que, licença de 6 toneladas hora de pneu, elas dão conta de todo o pneu do DF da região, do entorno, se precisar. E agora elas tiraram a licença para queimar o CDR, que é esse resto do material que sobrou, que pode ser trapo misturado com estopa, com óleo, com tudo. Misturou esse negócio que não tem reciclagem, que eles não vão separar, não dá para compostar e vai ser aterrado no aterro sanitário, pede colorido. Tritura, entrega lá, vai entrar no forno do cimento, vai a 1.200 graus, ele vai sumir, 89% vira calor, energia térmica, é o que eles querem, por isso que é combustível, substitui o coque de petróleo, economia circular, é verde, e as cinzas viram clinker, que vai virar cimento. Então, é 100%. A Alemanha atingiu as metas de reduzir os gás de efeito estufa, a emissão de gás de efeito estufa, com o CDR. Então, a gente está trazendo aqui, Brasília vai ser a segunda cidade do Brasil que está entrando nisso, começou em Garaçu, que é do lado de Recife. A gente vai ser a segunda cidade. Para produzir o cimento, já tem a chaminé para segurar todos os gases estóricos. É online, todos os sensores. Sim. Então, você já queima de tudo lá. Você queima coque, queima, é solo que vai lá dentro, queima pneu e agora vai entrar o CDR. Não é qualquer CDR. Não é pegar o lixo e botar lá. Tem a preparação antes. Do lixo que eu falei aqui, no máximo 40% vira. Sim. Aqui em Brasília. Ali em Sobradinho, no Fercal. Já tem. A gente está fechando os últimos detalhes para poder contratar das cooperativas e elas venderem o rejeito da coleta seletiva. Em escala industrial, tem que ter máquina para separar isso. Não posso pegar o lixo comum que sai da compostagem e levar para lá. Vai dar problema. Vai dar problema para eles, para a produção de cimento, que eles não querem. A indústria de cimento, a BCP, Associação Brasileira de Cimento Porto, eles se propuseram até 2055 inverter a matriz energética deles. Hoje, eles usam em torno de 90% do coque de petróleo e 10% combustíveis derivados de resíduos. Chamam combustíveis alternativos que eles falam. Até 2050, eles vão inverter essa matriz. 55% vai ser combustível de resíduos e 45% do coque de petróleo. Eles têm que tirar o petróleo da matriz deles. Eles estão esverdeando da matriz. Então, vão levar lixo para lá. Não é incineração, é transformação de lixo, reciclando lixo em energia térmica e cimento. 11% vira cimento que é cinza. Ele gera emissões que são controladas, tem chaminé, tem filtro mangue e são controladas online pelo Ibram. Não gera dioxinas e furanos, que é o mais perigoso em uma incineração. Dioxina e furano são agentes cancerígenos que deram alguns problemas na Europa na década de 90 e 80. Então, não gera dioxina e furano. Mas tem todo um controle para isso aí. O que está aproveitando é uma estação que já existe, que já faz cimento, que já tem todos os controles de filtro para botar mais um material. Eles vão ter que, gente, não é assim, vai ter laboratório, vai dizer, joga 5% no meio-dia, só joga 20% às 3 da tarde, 6 da tarde joga 8%. Vão ter que balancear, vão ter que fazer um blend, eu estou acostumado a mexer com um blend de uísque, é blend de lixo, faz o blend para saber o que põe lá dentro. Não pode botar qualquer coisa a qualquer hora em qualquer quantidade. Gente, aqui, a meta de CDR que está no plano também do DF, até 2023 está com 5% do lixo transformado em CDR. Então, a gente quer reduzir o aterramento, como eu falei, para chegar nos 47% retirado do aterro. Aqui, o quanto custa para o SLU, eu fui ditor do SLU há muitos anos. Então, se fosse para coletar e levar para o aterro, 130 reais por tonelada a coleta e o aterramento, o que custa para o SLU. Se for para coletar, passar por um transbordo, ter algum tipo de tratamento e tal, basicamente vai tudo para o aterro, 180 reais a tonelada. Se passa pela usina de compostagem para fazer compostagem, 210 reais a tonelada. Se passa pelos catadores para fazer a triagem, 360 reais a tonelada. Aí, se alguém perguntar, a opção pode ser baseada nos custos, eu vou dizer não. Não, não pode. Esse é um custo que o SLU tem. Agora, qual que é a ideia? É que cada vez tenha menos custo desse, porque esse é o custo sem ter separado o lixo em casa. Ao separar o lixo e ter outros meios de separação de lixo que não chegam no SLU o lixo, já tem a logística reversa, há tendência a esse custo baixar. Hoje, é esse custo. Mas eu topo, como cidadão, pagar um pouquinho mais, em vez dos... A gente já tem esses gastos em Brasília, todos eles quatro. Tem esses dados que não tem, só trabalham aqui no 100, né? Quanto tempo que eu tenho? Já acabou o tempo ou ainda tem mais um minuto? Tá. Então, a gente implantou no SLU sete sistemas. Eu cheguei no SLU, é história boa, só para fechar a palestra. A gente chegou no SLU há cinco anos atrás, o pessoal fazia controle. Vocês sabem quanto custa o SLU por ano, de Brasília? Você tem ideia, não? Em torno de 500 milhões de reais. 400 milhões é só os contratos com as empresas terceirizadas. Mas ele custa, com a sua folha, a própria chega a quase 600 milhões de reais por ano. Mais que mesmo, quase 600 milhões por ano. Quem paga o SLU? Nosso imposto. Eu acho muito caro. Eu fui diretor lá e tentei baixar o custo de tudo que eu pude, né? Onde foi possível. Fala que eu criei alguns problemas com o SLU, o contrato quinta-feira que começou, né? Dos novos... Quando eu entrei no SLU tinha seis mil garis trabalhando com o SLU terceirizados. Hoje tem 4.500. No novo contrato, eu acho para 4.200. O pessoal fala, mas como? Você demitiu 1.400 garis? Eu sou engenheiro. Eu fiz eficiência nos processos de mecanização. A gente reduziu a mão de obra que estava batendo cabeça na rua. Vocês lembravam como é que pintava meio fio aqui em Brasília, não? Já tinham visto o pessoal pintar meio fio na rua? Aquilo SLU que fazia. 20 pessoas com a brocha na mão pintando meio fio com cal? No meio de uma via que o pessoal passava a 90, 100 km do lado a menos de um metro? Tudo mecanizado agora. Então a gente aumentou a mecanização, aumentou em 30% a quantidade de máquinas, de mecanização, de automação do sistema e reduziu em mais 10% a mão de obra agora. Mas eu já tinha reduzido 20% a mão de obra antes. Então, na verdade, é uma redução de 30% da mão de obra. Em compensação, a gente incorporou 1.500 catadores no processo. Oficialmente, eles eram fantasmas oficiosos no processo. Hoje, eles estão incorporados no processo com 29 contratos. Então, assim, é uma opção tecnológica. O pessoal às vezes me pergunta se o sindicato não vai muito com a minha cara dos garis. Eles reclamam muito da minha participação no SLU como projetista e tal. Mas, assim, eu não fiz nada que não se faz no resto do mundo. Sabe? Acho que a gente tem que buscar uma forma de inserir Brasília e o Brasil nas tecnologias que existem para tratar o mundo. Não botei nada que fosse caro do ponto de vista do tratamento. Mas no manejo, nessa parte de limpeza urbana, eu tinha que botar varredeira mecânica no plano piloto. Era ridículo não ter isso. Agora tem quatro. Era ridículo não ter pintura de meio fio. Só consegui botar quatro. E quase fui crucificado pelas quatro. 20% de varrição mecânica, 80% de varrição manual. Foi o nível que eu cheguei. Apanhando muito no Ministério Público e no Tribunal de Contas. E teve greve quinta-feira no primeiro dia dos contratos porque 300 garis foram demitidos. Então, a gente botou esses 500 milhões de reais eram gastos com prancheta e planilha de papel e as pessoas preenchendo com caneta para pagar as empresas. Vocês se sentiriam seguros se a empresa fosse de vocês gastar 500 milhões de reais por ano em 2020 com uma prancheta de madeira, um papel em cima, alguém preenchendo na caneta, os números. As balanças não funcionavam nunca. Era tudo por estimativa. Era assim que era feito em 2014. Então, a gente entrou em 2015, a gente botou sete sistemas lá. Vou falar rapidamente de um deles, que é o que interessa para vocês, que é o de grandes geradores. Então, o grande gerador é aquele que gera mais que 120 litros. A obrigação pública, segundo a lei brasileira, é que o serviço de limpeza público colete resíduo domiciliar todos os dias de todo mundo, em qualquer quantidade. Deixou de ser domiciliar, a coleta de resíduo comercial e industrial, privado, inclusive das instituições públicas, do TRF, é uma opção do governo fazer ou não. Até 2015, o SLO fazia. A gente mudou a lei, e em 2016, a lei entrou em vigor. Na verdade, ela foi derrubada do veto pelo governador e em 2018, ela entrou em vigor, na verdade. Foi ano passado. E criou um mercado de 34 empresas trabalhando com isso. Aqui, está 36 empresas hoje em Brasília trabalhando com privadas para o mercado privado. Eu sempre uso o exemplo mais simples. Quem aqui não andou de avião ainda, ou então, quem não anda de avião, não tem sentido que o imposto dessa pessoa subsidie o manejo de resíduos da Inframérica com a empresa privada que opera o aeroporto de Brasília. O lixo da Inframérica faz parte do plano de negócio da Inframérica, como faz parte a água e a luz. É simples, quem paga a água da Inframérica é a Inframérica. Ela cobra dos seus, para quem ela presta serviço, para poder ter dinheiro para pagar a água. Ela cobra uma taxa de quem ela presta serviço para poder pagar a luz. E ela, desde o ano passado, tem que cobrar uma taxa para pagar o lixo também. Também gosto muito do exemplo da minha filha que é vegana. Não tem sentido o imposto dela, que escolheu ser vegana por opção ideológica, o imposto dela é financiar a churrascaria e steakbuie o seu lixo. Então, é isso. O grandeador é você botar no plano de negócio das empresas o custo com o lixo. E a tendência disso, não é só porque eu tenho raiva de quem ganha dinheiro, não é isso não. Tanto que é público e privado. A hora que você joga para dentro do TRF a obrigação de contratar alguém para cuidar do lixo, o que vocês vão tentar fazer? Gastar menos. Para gastar menos, tem que fazer o quê? Gerar menos lixo. O princípio é esse. Então, a ideia é um princípio por trás, não é só a questão do dinheiro, não. O pessoal fica pegando, não é o dinheiro que o governo fica passando para os outros, não. Tem um princípio no mundo inteiro. No resto do mundo, tem vários países que usam o PAYT, PAY as you throw. O que é o PAYT? Para você botar lixo na rua, você compra o saco. Só pode botar lixo na rua se o saco foi comprado em um saco municipal. E o valor do saco de lixo quando você compra já paga todo o sistema. O saco custa entre um dólar e dois dólares. Depende da cidade. Depende do tipo de lixo. Mas você compra o saco. Se você botar para fora no saco que não seja do município, você é multado. Não coleta seu lixo e vão atrás de você para você ser multado. Já tentaram implantar isso no Paraná, no Brasil. Vocês conhecem o Brasil melhor que eu, né? A DIN. Teve tudo aquilo que vocês conhecem que está na justiça. Esse sistema, gente, tirou do custo do SLU um milhão de reais por mês. Doze milhões por ano. Os doze milhões estão pagando nas cooperativas hoje. Se você for fazer um balanço econômico, está saindo desse pessoal. Pagava, custava para fazer o serviço para eles, agora a gente paga para as cooperativas fazendo o serviço. Sabe? Então, é uma melhor racionalidade no uso do recurso público. Basicamente é isso. Olha, hoje, você tem em torno de 2.300, já está quase em 2.500, desculpa, tem 1.600 grandes geradores cadastrados. A gente imagina que vai chegar a 4.000. Para isso, a fiscalização vai ter que ir na rua. Um pouco melhor. Mas já tem 1.600 trabalhando redondinho com empresa contratada ou com cooperativa contratada, na reciclabilidade, presta serviço para vários grandes geradores, coletando o material deles. Tem que coletar, tratar e dar a destinação final adequada. Custa na faixa de 700 reais, entre 400 e 700 reais a tonelada. Eu mostrei o quanto custava para a Série U, 130 se for levar para a Terramo. Entre 500 e 700 reais por tonelada estão cobrando por aí. O papalixo, uma coisa que a gente botou em Brasília, não sei se já viram, esse contêiner enterrado. Então, a gente botou esse contêiner enterrado que são 5 metros cúbicos. 100 foram instalados até hoje e até o ano que vem vão instalar mais 400. Tem um grupo de trabalho discutindo aí onde botar esses 400. Eu tinha feito a proposta de botar na Praça dos Tribunais. Não sei se vão botar ou não. Tem um grupo de trabalho discutindo isso no GDF. Vejam como é que vocês se mobilizam entre os tribunais, falam com a Keiklin, com o pessoal dos tribunais todos aqui, lá de baixo, na Praça dos Três Poderes, tem dinheiro do GDF para botar esse... Não é esse feioso não, é um bonitão que tem, que foi aprovado pelo IPHAN. A boca... Você já deve ter visto no resto do... Depois joga aí contêiner enterrado no mundo. É uma boca de inox. Parece uma lixeirinha de inox e embaixo tem um contêiner enterrado. O contêiner... Quando você levanta, tira tudo, tá? Não é uma tampa que embaixo está o contêiner enterrado. É um equipamento que aquilo ali é só... Acabe que nem esse aqui. Ele sai inteiro, tá vendo? Isso é uma coisa que está sendo discutida nesse grupo de trabalho. A ideia... Só se colocou esse 100 em favela em Brasília. Então foi colocado ano passado, ano retrasado, Sol Nascente, Porro do Sol, Santa Luzia, Areal, não vou lembrar todas, né? Então foi colocado nas favelas que os caminhões de lixo não conseguiam entrar na favela. É, botou em um. Já tem 100 instalados. Hoje em dia tem... Abaixo assinado pedindo esse equipamento. Então o que acontece? A favela... Como é que funcionava nessa favela? Vocês não devem conhecer Sol Nascente. Como é que funcionava? A maior favela da América Latina aqui em Brasília, né? Quase 200 mil habitantes. Sol Nascente, Porro do Sol. O pessoal jogava o lixo na rua. Quando virava uma coisa mais ou menos do tamanho dessa sala de lixo com um metro e meio de altura, a dois metros, vinha um trator do SLU e enchia um caminhão com a samba e levava para o aterro sanitário. Fazia essa operação nesse lugar três vezes por dia. Dá para imaginar o impacto na saúde pública. Hoje em dia tem esse equipamento aí. O que a gente fez? A gente botou o mais parrudo que tinha. Ele é alemão. O copo é de concreto e o equipamento é de aço. A gente botou uns de PAD e botaram fogo. A gente vai botar e botar uns de PAD agora. Já tem 100 e todo mundo quer. Viu qual é o benefício de ter esse equipamento. A gente faz uma pracinha em volta. Põe o equipamento faz um gramadinho em volta põe um banquinho, uma árvore. Tem gente que fica conversando do lado. Viram lá? Brasília tem essa dificuldade tirante o plano piloto em algumas cidades. Alguns lugares de Brasília não tem nenhuma área de lazer. A lixeira virou área de lazer. É um copo e dentro tem um container. Olha ele tirado. Acho que tem um vídeo aqui. A localização de onde eles vão ser colocados. Aqui, olha. A maioria do pôr do sol são as nascentes onde estão colocados. Esses verdes já estão instalados. 60 centímetros. Tem um vídeo. Vou ver se vai passar o vídeo. Então, tem tudo quanto é lugar para botar. Os containers. Aqui, olha. Em Natal, Palmas, Búzios, Porto de Galinha. Eu sou contra inventar a roda. A gente pega o que está funcionando e traz. Eu gosto de integrar a tecnologia. Está funcionando tudo quanto é lugar. Olha como é que só faz uma pracinha em volta. Está vendo? Todo mundo faz isso. Porque a população adora. Põe em volta planta, grama, isso aqui ele substitui de 5 a 10 containers de mil litros. É um equipamento. E não entra bicho, não entra catador, não sai chorume, não tem rato, não apodrece, não fura, não vai escorrer o lixo. Então, ele facilita bastante o trabalho. A minha proposta, quando eu estava na CELIL, eu saí da CELIL tem 3 meses. Então, tem uma equipe lá, são ex-alunos meus, mas estão lá trabalhando e tem um critério que está sendo construído, junto com os administradores. Quando eu fui para a CELIL, minha proposta, só põe em container aonde as pessoas não têm condições de comprar. Quem tem condições de comprar, compre. Você tem hoje em dia 12 mil containers em Brasília de mil litros, todos privados, a CELIL não tem nenhum. Então, inverter o CELIL comprar e ser responsável pelo custo de aquisição e manutenção disso, eu acho um erro. Já tem no novo contrato, que começou quinta-feira, tinha um caminhão para fazer serviço, que é um caminhão com MUC, está vendo? O BAS MUC, tinha um caminhão em Brasília. Agora tem 26. Dá para atender o DF inteiro. Dá para pegar água... Quem de novo? Quem mora em Águas Claras? Tem prédios em Águas Claras que tem pátio de container, 50, 60 containers no estacionamento. Prédio com 8 mil apartamentos, aqueles condomínios que tem grandes lá. Gente, é pátio de container. Você substitui 80 containers daquele por 12 desses. Do lado, com graminha, para poder fazer a coleta. É muito mais limpo, muito mais rápido, muito mais barato. E emite menos gás de efeito estufa, é tudo de burro. Em relação a muito volume. Sim. Foi construído nesse sentido. A política foi construída. O projeto é nesse sentido. De novo, eu não estou mais na equipe. Tem que ver como é que está. Mas o projeto era, se vocês comprarem, se organizam 10 containers desses, 10 containers viabilizam a rota do caminho lá e buscar. Lembra o que o Leismar falou? Só vou buscar se viabilizar? 10 containers viabilizam a rota. Então, se juntar 10 prédios, botar 10 containers, gente, um container desse é 5 mil litros. Ele dá para... De novo, é de 5 a 10 containers daqueles de superficial de mil litros. Não é um desse para cada prédio. Vai sobrar container. Então, é um para cada... Você tem... Depende do fabricante. Vai de 28 mil a 45 mil. Eles vendem, eles alugam. E você pode fazer um negócio como você quiser com eles. Como é que é? Deixa eu ver se dá para... Desculpa. Tem um vídeo aqui, eu vou ver se consigo passar ele. E aí vocês vão ver como é que funciona. A prefeitura sabe que tem muito por fazer e está trabalhando para melhorar a cidade. Esse é o que tem nas favelas de Brasília. A gente inventou o nome papalixo em Brasília, já copiaram em Natal. Esse aí apareceu com o bag flexível, tem o bag rígido, tem ele de aço. Eu trouxe um só para mostrar. Mas se jogarem na internet o contêiner enterrado, a operação é muito rápida dele. E junto com ele vai ter esse equipamento. Já devem ter visto na cidade vários desses, da Grinha Ambiental. Tem algumas pessoas trabalhando com ele, da Residual Grinha Ambiental e tem mais uma que eu esqueci o nome agora. O SLU vai colocar 250 desses. A proposta é botar um Cosme Damião, que é um desse, e um desse em cada quadra comercial do plano piloto. Para poder tirar aqueles contêineres da frente do restaurante, na frente da rua. Eles ficarem do lado. Igualzinho. Os dois são a mesma coisa. É um alçapão embaixo que abre. Ele tem que ter esse caminhão. Se não tiver um caminhão com muque, com o braço muque, você não tira. Mas a Grinha Ambiental já botou uns, ela me falou que tem 80 desses já instalados no plano piloto, que é botar mais 40 até o ano que vem. O SLU já vai botar de cara 250. E mais 400 desses. Então o plano piloto vai ser a área que vai ser atendida, que é a área tombada. Ele é mais, não é esse formato, ele é mais bonitinho, a boca dele é de aço inox e tal, mais fina, com 90 centímetros de diâmetro. A localização deles que o SLU está pensando no projeto. Eu tinha colocado um modelo para vocês pensarem, mas depois eu deixo para ele ali. Como é que vocês podem fazer essa separação? Como é que pode, aqui tem 30 pessoas, tem quantas pessoas no TRF? Quantos funcionários? Como é que vocês fazem para atingir esses mil e poucos, que não vieram na palestra? Os terceirizados da limpeza são fundamentais nesse tipo de capacitação, é quem manda no lixo, não são vocês, são eles. O alumínio que vocês geram aqui não vai para a cooperativa deles. Você viu que ele nem botou aqui. Por quê? Porque o pessoal da limpeza do prédio já fica com o alumínio. Em todos os prédios, do Brasil inteiro. Porque o valor dele é alto, é 5 mil reais a tonelada. Então o pessoal separa e vende. A alumínio e metal, hoje em dia, é difícil. O PET, como já está chegando a 2 mil, esse PET cristal, que a gente fala que é ouro, já está chegando a 2.500 reais a tonelada, também já está começando a sumir do lixo. O papelão, se vocês olharem na cidade, antes do SLU passar com o caminhão, passa um pessoal antes e tira papelão das lixeiras, que é privado, que vale dinheiro. Então, aqui é uma metodologia que a gente está usando em alguns lugares para separar, reduzir, recuperar e multiplicar. E a gente acha importante multiplicar, né? Não adianta só você fazer a sua parte, se você não convencer os seus colegas da sua sala, os seus colegas do prédio de trabalho, os seus vizinhos, a sua família a fazer, a gente tem que tentar ser multiplicador. Olha, isso que você falou é fantástico. Eu escuto isso no Brasil inteiro, há mais de 15 anos. Para que eu vou separar, vocês vão misturar? Então, vou falar uma coisa, separe, seja chato, seja uma pessoa persistente, hoje já mudou o nome de chato para resiliente, né? Seja resiliente e continue separando. A tendência é a gente conseguir organizar isso. Porque antes não tinha muito sentido, e aí eu vou falar, antes, quando tinha um lixão, separe e vai para o lixão. O pessoal, pô, mas junta tudo no caminhão, ou junta tudo no prédio, no andar, no corredor, ou junta tudo lá embaixo, ou junta tudo no caminhão. Não se preocupa, não. Separa. Os catadores, o que eles mandam estar aqui, mas os catadores, eles já sabem de cara, ele pega um saco de lixo, levantou o saco, levantou, está pesado, deixa passar. Eles já sabem, então vale a pena separar. Sempre. A gente tem que tentar reverter, por isso que eu quero reverter com esses números, para falar assim, o seu esforço tem resultado. A cooperativa do Klausimara, eu não vou saber, ele pode dizer depois. A cooperativa que eu acompanho, eles tinham 600 reais de renda mensal, cada cooperada. Hoje estão com 1.200 reais de renda mensal. Então assim, tem resultado. São 60 mulheres na cooperativa que ganham 1.200 reais por mês em uma cooperativa. São 29 cooperativas, são 37 cooperativas em Brasília, 29 contratados pela Série. O que você falou, o que você falou, pode ter feito. Eu acho que o tratado que você falou, vai sentir muito mais de vida, porque é um concorso rápido. Seu concorso, ele está sendo... Mas é esse o número que eu estou falando. Eu quero dar para vocês o número. O que eu quero fazer com vocês, assim, o TRF, ao separar o lixo, está indo para a cooperativa XYZ, não sei qual, e o TRF fez com que mês passado gerou mais lixo reciclável, a cooperativa teve mais eficiência na separação e aumentou a renda. Esses três números eu quero trazer para vocês. A gente está lançando esse modelo da 4H aqui esse ano em Brasília. Aqui é simples, esse era um videozinho também, é o último para fechar, que seria aqui uma forma de trabalhar com... Por muitos anos, tratar o lixo de maneira sustentável era visto como uma boa ideia, mas que nunca florescia. Um hábito que seria ótimo se tivéssemos, mas que... Ah, pode ficar para depois. O depois chegou, e hoje, o cuidado com esses resíduos não é só bem visto, mas é também um bom negócio. Além da preservação ambiental, só no Brasil, a economia com essas ações pode chegar a centenas de bilhões de reais por ano. Ou seja, reduzir, recuperar e reciclar gera um impacto social e mais valor para o seu empreendimento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Nós da 4H hábitos somos especialistas nessa transformação. De forma colaborativa e bem planejada, vamos ajudar sua organização a tratar o lixo desde os primeiros passos. Com eficiência e economia, comando recursos e trazendo bem-estar a todos os envolvidos. Seu empreendimento fica melhor na propaganda também, a única que fica melhor. Para isso, é necessária uma pequena mudança de hábitos. Quatro ideias simples, mas que fazem toda a diferença. Vamos acompanhar você em toda essa jornada de separar, reduzir, recuperar e plantar novas ações em sua comunidade. A gente começa de pagar e pouco a pouco você já vê os resultados. E aí? Pronto para mudar de hábito? Vem com a gente mudar o mundo. É uma das 30 iniciativas que começou em Brasília nos últimos três anos. É uma startup, foi premiada ano passado e está fazendo educação ambiental em condomínios. Então, isso me deixa mais cheio de orgulho, junto com a questão dos catadores, é outra coisa que me deixa bastante bonito. Porque um outro sistema que eu ia falar, que é o de resíduo da construção civil, mas não vou entrar no detalhe. Hoje, todo resíduo da construção civil, apesar de estar indo para o lixão, está sendo recuperado 50 mil toneladas por mês de material reciclado lá. Há um ano atrás era zero, enterra 130 mil a 150 mil toneladas todo mês no lixão. O lixão fechou, hoje em dia é uma área de receber resíduos da construção civil. Ano passado enterrava, esse ano 50 mil toneladas por mês já são recicladas. Estão sendo cidadas pela Nova Cap e pelo DR. Hoje em dia todos os caminhões são controlados. Para andar na rua, se tiver sem estar com o controle no sistema da internet, cada viagem tem que estar. O caminhão tem que estar cadastrado, a caçamba cadastrada, o motorista cadastrado, a empresa cadastrada e aquela viagem cadastrada. Se a viagem não estiver cadastrada, é crime ambiental com perdimento do caminhão. Não é apreensão, é perdimento. É crime ambiental. O caminhão deixa de ser da empresa e passa a ser do governo. Ano passado foram apreendidos 12 caminhões, foram perdidos pelas empresas e passaram a fazer parte da frota do governo. Então, a gente conseguiu mudar bastante, mas tem muito para andar, muito nessa área de construção. Aqui o Papo em Túlio, que é uma área que também pode levar, já tem 10 na cidade, vão botar mais 20. Aí tem as áreas onde eu vou botar os Papo em Túlio. Então, desculpa, eu tentei ser no tempo exato, mas eu passei um pouquinho do tempo. Estou aberto a qualquer questão, qualquer dúvida, a gente pode responder ainda aqui. Obrigado. A ideia dessa conversa aqui, era que vocês ajudassem o TRF a separar mais o material na sala de vocês. Eu sei a briga que é, a gente está implantando na UNB, na UNB, que eu sou professor há 23 anos, a gente está implantando um novo modelo de coleta seletiva agora nesse final de ano. A briga para tirar a lixeira da sala de aula é quase no tapa, que a nossa proposta é não ter lixeira na sala de aula. A melhor proposta é não ter lixeira, vocês me desculpem. Quanto mais lixeira, pior é a gestão de lixo. É você ter menos lixeira. Há de orgânico só do lado da copa, só lá, não é em cada sala. Em cada sala você pode ter uma só para reciclável e uma para papel, branco, só. E sem tampa. A gente fez um experimento na UNB, eu vou contar essa, que é muito engraçado. Bando de alunos da ciência ambiental, as lixeiras, a cor certa da lixeira, o saco de lixo da cor certa, a placa em cima dizendo o que era cada um. O pessoal colocava errado. a UNB, só aluno de nível superior. Aí a gente fez o seguinte experimento, já deixava lá dentro alguma coisa. Aí a gente viu que as pessoas olhavam, ah, tá, aqui tem casca de banana, não é aqui não, é nessa. Aí a gente primeiro fez certo, aumentou o índice de acerto em quase 90%. Depois a gente começou o dia errado, aí a gente aumentou o índice de acerto em quase 90%. As pessoas olham e falam, ué, tem banana aqui? Não, então aqui é para jogar banana. Ah, o copinho está aqui, então aqui é para... Então o erro de alguém induz todo mundo dá um erro. A gente fez uma pesquisa, 90 e tantos por cento da comunidade acadêmica, somos quase 50 mil entre professores, alunos e técnicos, 90% da população acadêmica, da comunidade acadêmica sabe separar o lixo e apenas 20% separa. Então, é um desafio, não pense que é de vocês, é um desafio do Brasil, de Brasília e do Brasil, como é que faz. Se vocês acharem a solução boa, me passa que eu passo para o resto do povo. A gente está buscando uma boa solução. Por isso que eu trago algumas iniciativas para ver se a gente descobre uma boa solução. O importante é alguém querer. A Eleni está querendo, vocês estão querendo. Alguém querendo já é um bom começo. E aí vai vendo que... Eu ainda acho que para dar certo, as pessoas têm que ter o... Olha, você fez isso, deu certo. Você dá, alguns falam, devolutiva, né? Devolve para a pessoa que o esforço dela, que ela fez. Sabe aquela coisa de... Professor de ensino fundamental que, além de dar o 10, põe parabéns, muito bem, ótimo, continue assim? Eu acho que é nessa linha. É na linha do incentivo e do elogio. Isso. Então, eu estou achando que é nessa linha. Eu sou meio contra a penalização. Acho que o reforço positivo funciona muito mais. Lógico, tem que ter penalização, tá? Farei dos 12 caminhões apreendidos e perdidos. Mas acho que o reforço positivo é fundamental numa instituição onde as pessoas são colaboradoras. Como a gente pode perceber, tudo o que nós fazemos gera resíduo, né? Você come, gera resíduo. Você compra, gera resíduo. Você fuma, gera resíduo. E um dos maiores problemas é exatamente o que fazer com esse resíduo. Aqui no tribunal, nós temos o PLS. Dentro do PLS, temos o Grupo Executivo de Gestão de Resíduos e o Eficiente dos Insumos, que é o que eu coordeno. Esse grupo tem algumas iniciativas, entre elas, a Ilha de Coleta Seletiva. Como é que funciona a Ilha de Coleta Seletiva? Você pega a lixeirinha que está embaixo da sua mesa e que você joga todo o seu resíduo misturado. A casca da banana, a vasilhinha do iogurte, a marmitinha, o saquinho do pão de queijo. E você, ali, não promove uma coleta seletiva. Cada unidade, a nossa proposta é que cada unidade tire as lixeirinhas de baixo da mesa, monte uma ilhazinha. Nós confeccionamos adesivos com as cores, nós confeccionamos plaquinhas e podemos inserir o método da UNB. Deixar uma casquinha de banana, um copinho dentro de cada lixeirinha para induzir. Algumas unidades aderiram. Sempre que a unidade adere à ilha de coleta seletiva, a gente manda tirar foto, publica nas com, faz aquela festa, justamente para incentivar os outros a fazerem o mesmo. Também criamos ilhas de coleta seletiva, reforçamos as que já existiam nos corredores. Hoje, todos os corredores possuem ilhas de coleta seletiva. o pessoal da limpeza gentilmente está aqui participando da palestra para reforçar com... Foram os encarregados que vieram, mas eles vão reforçar com o pessoal que trabalha com eles a importância dessa separação. E esse evento foi para isso, para buscar dentro de cada unidade do TRF um eco-parcer. Alguém que abraça essa causa junto com a gente. Ela é uma causa que é um pouco mais sensível das pessoas abraçarem dentro de um órgão público, porque ninguém quer saber de mexer com resíduo. Então, assim, mas é uma questão de extrema relevância. Se você observar como é que está o mundo hoje, você vai ver que nós estamos destruindo tudo só porque nós não estamos fazendo a gestão adequada do nosso resíduo. E é uma atitude bastante simples mesmo. Eu agradeço em nome do grupo, em nome da Comissão Gestora do PLS, em nome do próprio PLS do TRF, a participação do Cleusma, que acho que ele está lá fora dando entrevista, do professor Paulo Celso. São pessoas que têm, assim, um conteúdo bacana mesmo, muito bom para passar. E também por vocês estarem aqui e terem vindo participar conosco desse momento. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.